O Luciano tá com dois telefones, então, porque eu pôs o Luciano Lenço e depois eu pôs o outro Madron. É isso mesmo? Não, é um telefone só. É um telefone só. É um telefone só. Boa noite, povo lindo. Boa noite. Boa noite, grande guitarrista, violonista. Boa noite. Salve, salve, comunidade. Boa noite para todos vocês. Vamos dar início, então, ao nosso terceiro, penúltimo encontro dessa oficina MAD de gravação. Luciano vai gravar hoje, vai conseguir fazer os arquivos de 239 gigas. Já, tô gravando, João. Lembra de ligar seu microfone aí. Não, não, já tá ligado. Eu já fiz todo o esquema aqui, já esquematizei tudo. Da hora, legal. E aí, como passaram aí de final de semana, tudo tranquilo? Todos bem? Todo mundo com saúde? Tudo tranquilo? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha, cara. Maravilha, maravilha. Dificuldades? Alguém encontrou alguma dificuldade para fazer a atividade dessa vez? Percebi lá que teve nove atividades feitas, mais 23 atribuídas. Então, todo mundo recebeu a atividade, mas só nove que verdadeiramente entregou aí. Tinha um prazo bastante grande, de quarta-feira até domingo. Tempo tinha, né? Mas, talvez, umas coisas do dia a dia a gente não consegue fazer. Mais uns dois anos, eu que estou aposentado, acho que eu consigo. O que é legal disso tudo é que a gente colocou todo mundo na mesma página, deixando claro que existe DAW, né? Existem essas DAWs que são os aplicativos que servem para edição de áudio. E agora, todo mundo já mais familiarizado também com os hardwares, né? Então, acho que o Alan comprou aqueles Guitar Rig, acho que a Ana Paula também comprou algum equipamentinho ou passou a utilizar, outras pessoas que tinham umas paradinhas começaram a usar isso em casa. Então, todo mundo agora está na mesma página, todo mundo sabe fazer minimamente uma captação. Então, acho que o primeiro ponto que vale a pena a gente discutir é deixar bastante claro que existem várias dessas DAWs, né? Várias mesmo. Inclusive, uma delas que eu estou compartilhando com vocês, não sei se vocês estão vendo aí, chama BandLab. Essa BandLab, na verdade, é uma DAW online, integralmente online. Então, ela está aqui, ela trabalha online, ela funciona como uma DAW qualquer, como todas as outras que vocês tiveram a oportunidade de navegar e ver. Só que essa aqui não precisa instalar absolutamente nada, ela está rodando direto do Chrome. Então, eu abro o Chrome e entro nessa BandLab, posso me logar com o Facebook ou com qualquer outra rede social, ou fazer o meu login mesmo, o meu cadastro, e ele funciona. É literalmente uma DAW que funciona integralmente online, tá? Aqui eu disponibilizei os arquivos das atividades. Então, está aqui a basezinha. E aí, na ordem aí, o primeiro aqui é o Tuma, o nome dos arquivos que vocês mesmos mandaram. Tuma Baixo, Davi Pereira, Jean Molina, Ana Piano, Luciano Percussão, Alan Charles, esse que não nomeou, mas é um Baixo aqui, nomeou Alexandro e Alf Oliveira também, tá? E aí, vocês podem passar agora a descobrir qual que é a melhor DAW, a que você se sente mais confortável para trabalhar. São infinitas. Eu optei, talvez pelo equipamento que eu detenho. Hoje eu trabalho com um Macintosh velho, um iMac 2009, bastante antigo, são 11 anos de operação desse bichinho, mas eu optei por trabalhar com uma DAW chamada Logic, Logic Pro. Ele está na versão 10 aí, 10 ponto qualquer coisa. E ele tem uma interface, o visual dele é bem perto de tudo que a Apple faz, tem essa linguagem Apple, né? Então, ele parece meio que os aplicativos do iPhone, parece meio que um iPhone, ele é super bonitinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação do Logic e também mostrar o Logic para vocês. Para que a gente dê uma olhadinha. Então, tem essa DAW que eu mostrei para vocês, que é o BandLab. Isso, de novo, hein? Não precisa baixar nada. Basta digitar aí BandLab, e aí no BandLab e no Chrome vai aparecer, você faz o login e já era. Agora, nesse mesmo projeto, cada um pode fazer o upload do seu track. Todos nós podemos mixar juntos, né? Cada um faz a sua experiência de mixagem, faz download, baixa isso. E o mais legal, né? Integralmente gratuito. Esse BandLab é o proprietário detentor da Cakewalk, né? Que tinha um programa chamado Sonar, muito antigo de gravação, uma DAW bastante antiga. E o Cakewalk Sonar foi comprado por essa BandLab que disponibilizou isso gratuitamente. Eu não tenho histórico de que isso é gratuito somente na época de pandemia. Pelo que eu entendi, ele é gratuito e ponto final, fazendo com que essa seja uma DAW poderosíssima para se trabalhar com baixíssimo custo, né? E tendo todas as funcionalidades básicas para que vocês possam evoluir. Aqui tem, então, o meu... Vocês estão vendo a minha tela aí? Então, aqui tem o Logic, né? Como uma ferramenta que eu estou utilizando. Vou criar um novo aqui só para a gente ver do zero, né? Então, essa é a primeira telinha que o Logic apresenta para mim. Se eu quero fazer um projeto do zero, se eu quero criar um hip-hop deixando uma bateria eletrônica como preset, música eletrônica, se eu vou compor ou se eu vou fazer um multitrack aqui, né? Vou botar ele em projeto vazio, né? Do zero. E a partir daqui eu faço todas aquelas coisas que todos já aprenderam. Escolho o que eu quero fazer, se é uma entrada mídia, se é um microfone, se é uma bateria, qual o meu canal, o que eu vou usar. E esse é o que eu me dei melhor. Em cima desse daqui que eu estou gostando mais de trabalhar. E aí eu faço todas as minhas edições aqui. Então, quando eu posso importar, arrastar vídeo, áudio, o que eu quiser. Ele entende tudo. Quer que abra o vídeo, ó, você vai deixar os frames do jeito que é o original, se eu quero usar outro, quero alterar. Ele é bastante intuitivo, funcional, rápido, bacana para mim, vai bem no Mac. Eu gostei dessa ferramenta, tá? Mas é só para mostrar para vocês, deixar claro que vocês podem escolher aquela DAW que for melhor para vocês, tá? Pode, é no Windows também. De zoom aqui que eu acho interessante, para poder dar zoom nos tracks, assim, só com o mouse, né? O mouse do Mac é legal para isso. Não roda o Windows. Não roda o Windows. Vai ter um mixer interessante também, que deixa trabalhar em cima do, quando você habilita aqui o mixer. Ele já tem todos os campos do mixer aqui. Se você quiser colocar um equalizador, basta eu clicar em cima do EQ, ele já vai adicionar o equalizador, já vai me abrir o equalizador. É tudo muito, muito, muito simples para que eu possa trabalhar em cima dessa DAW aqui, né? Ele tem esse equalizador que eu acho interessantíssimo, que ele tem um analyzer, que ele vai me demonstrar quais são as frequências que estão sendo analisadas aqui. Então, ele vai bater em cima dessa história todas as frequências que estão sendo analisadas, tá? Vou botar para a minha telinha. Parar a apresentação aqui. Isso, beleza. Então, tá bom. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui para a gente poder discutir era falar sobre inúmeras DAWs, todas as que existem. Vocês têm que entrar nelas e ver qual é a que se sente melhor. Já sei que o Luciano aí gosta de um dele aí que ele usa no Linux, o Alfredo está usando o outro, o Jean se sentiu melhor com o Pro Tools, cada um está no seu, tá? Então, fuçem, cara. Tem que mexer bastante, observar bastante. É aquela que vocês acharem mais interessante e a que vale a pena a gente evoluir. Eu separei para vocês aqui dois documentários de produção musical, que são filmes que tem na internet. Eu não sei se... Eu queria até ouvir um pouquinho de vocês. Vocês já ouviram falar desses documentários? Um deles se chama... Wired Gun e o outro Wrecking Crew. Aí eu não sei se vocês já viram. Eu vou compartilhar aqui no chat. Tô colocando no chat aqui agora. Tá aí do ladinho direito aí, para quem quiser clicar no chat e ver aí, ó. Aqui tem dois trailers e dois documentários interessantes. Esse Wrecking Crew é a galera que gravava para os famosões aí da década de 80. Isso é fantástico. Vale a pena ver o documentário. Os caras mostrando como que é feita a pré-produção, como é que é feita a captação. E o outro tem mais a ver com uma banda, né, cara? Tipo, é um documentário de gravação de uma história de uma banda. Mas os dois são documentários interessantes, que vale a pena você assistir quando você tiver tempo e é um filminho, né? Vale a pena, é legal. E ele vai trazer algumas informações que são nuances que vocês vão perceber de como funcionava o mecanismo da gravação no passado, a evolução disso para hoje e muitas das coisas que eram utilizadas no passado ainda são utilizadas como hoje. Especificamente aí para os bateristas de plantão, vocês assistiram o link que eu passei falando como gravar uma bateria de um a oito microfones? Acho que o baterista aqui está o Alexandre, o Luciano. Já estou vendo o que o Alfredo Walfe fez aí, a lição de casa. Então, lá tem umas explicações legais de como... Está mutado o seu microfone, Luciano, se quiser falar. Então, eu já tinha assistido já. Já tinha assistido antes já. Está mutado? Ué? Não está escutando? Eu estou ouvindo você, Luciano. Então, eu vou ligar o meu aqui. Então, eu já tinha assistido ele já. Essas posições aí de dois microfones, três, já tem até nome as posições. É mó barato. Ou é um condensador na frente e um no bumbo, ou é um atrás, ou é um na frente e um atrás. Eles têm nome. Cada posição tem um nome, para você ter uma ideia. Maravilha. Então, meu primeiro compartilhamento é esse. Passar para vocês que têm esses dois documentários aí, para que vocês, quem quiser assistir, vale a pena. A gente passou, né? Deu uma passada rapidamente na última conversa nossa sobre as dimensões do som, né? Falando um pouco de altura, largura, profundidade e também do tempo, né? Da música em si. E eu passei também um outro link para vocês, que tinha uma musiquinha conhecida, Believe, não sei bem o nome dela, mas que tinha aquele giro lá, aquele loop na cabeça. Se você ouvisse, dava para perceber nitidamente de onde estava vindo o som. Estou vendo aí o sim da cabecinha aí de todo mundo aí. Quem assistiu, percebeu, conseguiu ouvir. Eu achava que essa experiência funcionaria somente com fone de ouvido. E fui fazer um teste com o meu par de monitor. Eu tenho um parzinho de monitor Maqui aqui em cima da minha mesa. E ele também, mesmo o som vindo da frente e não in-ear, né? Ou no isolamento do ouvido. Ele também me deu essa sensação. Óbvio, com não tanta dimensão disso. Mas também me deu essas dimensões. Deixando que a experiência sonora fosse audível bacana, né? E eu não tenho caixas atrás. Eu tenho os monitores na frente. Mas mesmo assim, ele conseguiu me dar essa volumetria sonora que eu queria. Óbvio que com fone de ouvido é um loop de loucura, né? Você dá para ter uma viagem. Aliás, vocês conhecem um aplicativo chamado iDoser? iDoser. Já ouviram falar? Já ouviram falar? iDoser é um aplicativo antigo já. Deve ter uns 10 anos para mais. Na época de lançamento de iPhone, essas coisas assim. É que ele trabalha com frequências binaurais. Binaural Frequencies. Onde eles trabalham com pequenos destoamentos de frequência do que tem do lado direito para o lado esquerdo. Fazendo com que você tenha uma vivência, né? Uma experiência sonora diferenciada. Binaural é uma tecnologia muito utilizada para fazer frequências hipnóticas também. E de cura. Vocês já devem ter ouvido falar em Musical Healing. que é a cura pela música. Tem musicoterapia também. Bastante coisa nesse sentido, os estudos. E vocês conseguem gerar frequências suficientes para que as frequências possam alterar as moléculas do seu corpo. A experiência. Sem querer ser muito ananauê. De forma bem clara, nosso corpo é composto por uma série de coisas. Inclusive de água. 60% no mínimo de água. É a composição do corpo humano, né? E as frequências, vocês já devem ter visto aquele experimento do japonês que tocou músicas para a água e deu um zoom microscópico para ver os floquinhos que elas se formavam. E cada frequência gerava uma espécie de floco. Uma espécie de experiência para onde tinha a molécula da água lá. Com isso, e suposto, a gente consegue entender que a música ela tem uma linguagem universal porque ela altera justamente as moléculas de água que tem dentro do nosso corpo. Então, pensa na responsabilidade que vocês têm quando tocar uma música, do quanto que você está interferindo na vida do outro. Era para isso que eu queria tocar nesse assunto, porque é importantíssimo, né? Ah, vou tocar aqui, cara. Tocar bem, tocar mal, independente. Emitir notas sonoras ou frequências sonoras interfere diretamente no corpo do outro. Por isso que tem aquelas músicas que a gente escuta pela primeira vez e a gente fala, nossa, essa coisa me faz bem, que música legal. Essa música me deixa bem, é gostoso. Por isso que quando a Ana Paula tocou, demonstrou o vídeo dela aí, todo mundo bateu palma, né, cara? Tipo, não precisa ter julgamento. Eu não preciso conhecer a música. A gente escuta e aquilo faz bem para a gente porque as frequências que trabalham aquela música estão em um range de frequências que mexem diretamente com o nosso corpo. Beleza. Ponto passo. Já falei desse também. A altura, a largura, o tempo... Começar a usar o Ripper a gente já foi. Como gravar a bateria com os microfones já foi. Os documentários já passei. Ah, beleza. Agora é tratando do áudio, né? Tratando do áudio, que é o meu próximo ponto aqui, ele vai falar de quatro pontos importantes. O primeiro ponto vai falar sobre o volume, tá? Volume de captação e depois da mixagem. Depois, o segundo ponto, a gente vai falar sobre a familiarização com o panning, com o panorama, com o lado esquerdo e o lado direito. O terceiro ponto vai falar sobre a equalização. E o quarto ponto, os demais efeitos, como compressor, reverb, noise gate, para que serve, por que a gente deveria usar ou não usar esse tipo de situação. Até aqui. Tudo bem? Alguém tem algum ponto, alguma dúvida? Então, beleza. Vou compartilhar minha tela de novo e a gente vai dar play nas experiências de gravação que vocês fizeram, tá bom? Tá bom? Vocês estão vendo minha telinha aí do BandLab? Tá bom? Vou dar play aqui só na base que foi enviada para vocês para fazer a gravação, tá bom? Para mim, rola um pouquinho de chiado. Minha máquina não tem capacidade de rodar tudo isso, ainda mais com a internet devagar de 30 megas que eu tenho. Mas não é muito chiado, não vai dar para fazer o que a gente precisa. É justamente o ruído que acontece na máquina do Tuma, quando ele vai fazer a gravação dos baixos. Beleza, esse é só o original. Então, quem está aqui? O Davi. Vamos ver o baixo do Davi. Eu vou dar play com o baixo do Davi, junto com a base. Primeiramente, para a gente conseguir identificar se a gravação que ele fez, vou dar um zoomzinho aqui, está dentro do bit que foi proposto aí do 120 dentro do metrônomo. É esse aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse também, né? Dá para ver, né? Beleza. Tchau, tchau, tchau. Música Vou tirar um pouquinho do zoom para a gente ver a onda inteira dele aí, a variação das ondas, né? Música Música Vamos lá, Davi, está com o microfone ligado aí? Estou sim, Léo, estou sim. Então tá bom, voltando então no aspecto que a gente já vem falando, o que você fez para gravar isso aí? Espetou direto, colocou baixo, como é que funcionou, de onde veio a origem para você, só rapidamente para a gente não perder tanto tempo nisso, tá bom? Não, tá bom, eu espetei direto, usei a base, mas como eu precisava escolher alguma modalidade, eu peguei uma batida de rock, coloquei junto aqui para criar essa... E ficou bem melhor que a primeira experiência que eu tinha mandado, a primeira experiência estava desastrosa, essa daqui ficou melhor. Maravilha, cara, sabe o que eu consegui perceber aqui, só de observar a sua onda aqui, eu percebi que as notas graves, elas têm uma captura maior, você pode ver que a onda é bem maior, vou dar um duplo clique assim na sua onda aqui, que ele vai aumentar ainda mais para a gente aqui. Ó, beleza. As ondas das notas mais graves que você fez no baixo, ele teve uma captura diferente do volume das notas mais agudas, tá vendo? Então essas daqui sugerem que na equalização do que você está capturando, já merecia a gente resolver essa captação para que fosse mais normalizada as ondas sonoras. Outra coisa que eu pude perceber aqui, é que suas ondas não estouraram, não explodiu, em nenhum momento ela achatou a curva, né? Esse aqui não vai ter tanto zoom assim para dar, a ponta de você conseguir ver a onda, né? Mas ele não achata a curva. O que acontece, às vezes, na captura de sons, quando vem muito alto, ele acaba batendo no topo de onde faz, e ele achata a curva aqui, fazendo perder as frequências, ele bate no limite, que ele corta aqui, faz uma basezinha, antes de ficar reto aqui a partir daí. Mas tirando isso, cara, realmente, eu fazendo um compare com o que você gravou da primeira vez, versus o que você capturou agora, cara, é muito distante a capacidade de captação, ficou muito melhor, infinito às vezes melhor. Percebi também que você começou certinho, você fez uma onda meio, parece meio U2, assim, né, cara? Meio todo mundo, todo mundo, bem legal. Então, respeitou aqui os quatro toque, toque, toque que estava do metrô, entrou certinho no tempo e tal, então, cara, parabéns, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. E agora a gente vai começar a trabalhar em cima de mix disso, tá? Vou dar um play de novo aqui. Olha como vai diminuindo a intensidade aqui, tá vendo? Ó, as ondinhas vão diminuir, pode ser de pegada também, né, Dipe? Eu não sei se está usando... Ó, essas agudinhas, tá vendo? Sobe bastante, assim, do som, fica bem menor. Isso não é ruim, tá, Davi? Não quero, em momento algum, dizer que está ruim, o que eu quero deixar claro é que, observando a onda, a gente percebe diferenças, sabe? Se você olhar na principal, lá na mamãe, lá em cima, ele tem uma uniformidade, tudo bem, é um loop, né? Mas ele tem uma uniformidade na altura da onda, né? O que faz deixar as coisas mais equiparadas, né? E eu fico um pouco preocupado que talvez aqui, nesse ponto, possa, no conjunto, né, na hora que for somar os sons, o daquele holds lá em cima para o baixo, quando aumenta muito essa onda aqui, na soma dos dois ele pode dar uma clipada. Então, como fazer para os dois, vai ter que mexer na equalização ao longo da música, fazer uma automação aí, para mexer nela ao longo da música, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa aí? Os baixistas de plantão, ou não, outros, os caras que já são muito mais experientes na captura e tudo mais, que puder falar alguma coisa, eu agradeço. O silêncio impera, né? Então, tá bom. Se o silêncio impera, vamos lá para o próximo aqui, deixa eu ver quem eu tenho aqui. Jean Molina, vamos ouvir o baixo do Jean Molina. Seu baixo, Jean, bem mais agudo do que o baixo do Davi, né, cara? Todas as notas bem mais agudo, né? Percebo que, eu não sei se é tipo de captador ou tipo de captação. Jean, como é que você capturou isso aí? Eu sei que você está usando o Protus, mas você espetou o baixo direto numa placa. O que você fez? É, eu espetei direto numa interface que eu tenho, que é uma Profile 2626 da M-Audio. Porra, legal. Nossa, ficou muito bom, cara. Davi, observa, compara a sua linha com a linha dele aí, tá vendo? Olha como as ondas dele são mais uniformes. Olha como a sua destoa, né? Eu não sei muito bem o que significa isso, mas eu sei que quando eu vejo uma onda mais uniforme, assim, me parece que ela tem uma captura mais fidedigna com aquilo que está sendo tocado, sabe? Mas é uma impressão. Você normalizou isso? Você usou um normalize aí alguma coisa, Jean? Não, não usei, mas uma diferença que talvez o Davi, eu fiquei no mesmo, sempre nas mesmas casas. Eu não mudei, ele foi pro agudo, ia descer um pouquinho, né? Pra normalizar isso, geralmente, eu acabo, quando é necessário, eu uso um compressorzinho daí que eu igualo elas, entendeu? No caso do Davi, eu passaria por um compressor pra dar uma... Beleza. Mas eu não fiz isso, e eu não fiz isso de uma vez só também. Eu cortei, depois editei, porque eu não consigo tocar. Fez um loop. Fez um loop. Eu tenho síndrome, eu tenho a síndrome... Não, eu gravei ela toda, mas em várias etapas, entendeu? Ah, tá. É, porque assim, eu aperto o rec e começo a tremer, e complica. Entendi, cara. É a síndrome do jaleco branco, né, cara? Vai no médico e tal. Exatamente. Muito louco. Entendi. Ah, então isso não é só o privilégio meu, é isso. Vamos ver aqui o próximo aqui. Ana Paula Piano. Eu pensei que eu tenho que estar um pouquinho atrasado o piano, frente ao beatzinho, viu Ana? Não sei. Não sei se foi o... Ainda mais você, né, meu, que vive de metrônomo, né, cara? Ensaia... Acho que o metrônomo tá no lugar errado, acho que eu errei na hora de compor o metrônomo. O som do piano é midi? Ou é o som do piano mesmo, tá aí? Você fez o wave ou o midi? O que você fez? Tá cortando, Ana, não consegui te ouvir. Vamos lá, fala de novo. Tá ouvindo agora? Vou. Eu gravei com o cabo P10, direto, né? Eu fiz... Na verdade, eu tentei gravar com o microfone e não ficou legal, ficou dando um... Eu tô com a sensação que ouvindo do seu programa aí, tá diferente do que eu ouvi aqui. Não sei se dá alguma diferençazinha, mas tá dando um pouquinho de onda, assim, um... Mas eu gravei direto, né? Conectei o P10 naquela interfacezinha de USB pretinho que eu mostrei pra vocês. Tá. Eu usei, né, aquele que diminui, eu não sei como é que chama, um plugin que diminui o P10 pra P2, né? Ficou meio... Um adaptador, né? Um adaptadorzinho. Não foi direto, eu não editei, não fiz edição nenhuma, não equalizei, não fiz nada. Do jeitinho que ele entrou no Ripple e eu... Tá, beleza. Deixa eu ouvir mais um pouquinho aqui, vamos ver. Tá, é pra ver, né? Beleza. Teve alguma dificuldade, além das já citadas? Não, é isso mesmo. Até mexi um pouquinho depois, editei, mexi no equalizador, naqueles VST, né? Que o pessoal ensinou aí, tentei baixar alguns, não funcionou. Fui fazendo umas experiências, mas eu preferi mandar ele puro, do jeitinho que gravou direto. Tá bom, então. Obrigado aí pela participação. Luciano, percussão. Tchau. 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 Luciano, eu não sei se é proposital, mas eu esperava mais chimbal, né, cara? Tipo, pra mim falta mais chimbal pra frente aqui. O que você acha, velho? Ouvindo assim agora, o que você me diz? Ele tá falando de novo só, eu não tô ouvindo ou não? Oi? Não, não tava falando não, agora eu tô falando. Você falou que tá faltando chimbal? Não, na verdade, faltando não tá, né, porque ele tá aqui, eu escuto ele, não sei se vocês ouvirem daí também, mas parece que ele ficou mais pra trás, né, se foi a experiência que você quis passar mesmo e deixar mais quietinho, né, cara? Vai mais pra lá, tudo bem. Então, a ideia era ser mais quebrada mesmo. A ideia era ser a bateria parte de uma música, né, e ser mais compassado mesmo. Que ele tá pegando no contratempo. Então era essa a pegada. Pegar o contratempo, entendeu? Desenhar mais com o bumbo e a caixa, né? Porque, assim, é muito comum eu fazer o 4x4, então eu queria fazer alguma coisa meio diferente, entendeu? Pegar mais no contratempo, fazer uma coisa mais compassada, dramática e tal. Essa é a ideia. Até, até nos pratos, até nos pratos eu usei essa lógica. Tudo no contratempo. De composição, achei legal pra cacete. Eu tô falando da sonorização mesmo, que eu sinto bastante falta, tipo assim, eu tô comparando com você mesmo, tá? Os vídeos que você anda mandando pro Música à Distância, eles trazem uma expressão maior de prato, chimbal, né, cara? E aqui eu vejo eles mais tímidos, né? Percebo mais tímidos. Mas não tá ruim, cara. Tá bom pra cacete, tá legal. Dá pra aumentar o volume, né? Dá pra gente melhorar aqui na hora do mix. A gente vai mexendo isso daí tudo. Não tá estourando nada, né? Não tá tudo honesto. Tudo bem capturado. Percebo que você tem uma separação clara dos instrumentos, né? Tipo, tá microfonado. Mas a minha preocupação é, você fez isso tudo num único canal? Como é que você fez a gravação dessa bateria aí? Botou um microfone só? Usou aquilo de 1 a 8? Fez tudo separado e depois montou? Como é que faz? Não, eu usei a mesma lógica de microfone que eu uso sempre. Porque eu só tô com dois microfones agora, né? Eu tenho mais entrada, só tô com dois microfones. Eu uso uma no bumbo e eu coloco uma ali entre os pratos, entre os tons. Na verdade, eu só uso um tom, né? Aí eu coloco ali no meio do tom que pega quase tudo, né? E aí deixo ele meio inclinado pra baixo, que daí ele pega menos os pratos, né? Porque meus pratos são muito escandalosos. Então eu tento captar o mínimo possível dos pratos, né? O lance de não... Aí o que acontece? Na DAW, eu geralmente, que eu tenho essa possibilidade, a minha dessa possibilidade, eu capturo, cada microfone eu capturo duas vezes. Aí eu coloco... Eu sempre coloco, tipo, em uma captura vai limpo, na outra vai equalizado, né? Ou pra mais grave, ou pra mais agudo, entendeu? Aí eu tenho com o que trabalhar também, entendeu? Um bumbo, por exemplo, eu sempre faço isso daí pra dar aquele lance do kick e da parte de baixo, O kick e o sub lá atrás, né? Então eu sempre faço isso daí. Então assim, como eu já trabalho assim, eu preferi fazer do mesmo jeitinho. Aí eu posso pegar as quatro pistas que eu gravei, duas da geral e duas do bumbo, e eu posso trabalhar. Você vê que tem um bumbo bem lá atrás, um bumbo bem estourando, né? Esse daí foi de propósito mesmo. Pra ficar bem lá atrás mesmo, ficar bem estourando pra, sabe, dar aquela... Entendeu? E o resto, e o resto também. O resto foi bem, sabe, aquela coisa bem... Apesar de ser compassada, aquela coisa que une bastante, né? Sem contar que eu coloquei uns dois sinos aí também, que não tava no som, mas depois no final... Ah, mas é bonito, cara, bem bonito. Foi muito legal, cara. Uma experiência gostosa de se ouvir, cara. É, mas só que tem um problema. Assim, eu não sei... Eu não consegui seguir o... Sabe essa marcação do... Do pandeiro? Como ele é todo igual, você fica faltando... Você fica esperando um tempo, entendeu? Um tempo forte, a marcação. E aí, quando você não ouve, você fica meio desesperado. Você fala assim, caramba, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Eu tô no 3 ou no 4, né? É, então... Aí eu me perdi meio nisso daí. Então, quer dizer... Tá reloginho, cara. Tá metrônomo. Não, não tá metrônomo, não. Não, teve uma... Tá bonito, cara. Teve a metade que eu errei. Aí eu ouvi. Aí eu levei pra DAW. Aí eu fiz tudo que eu queria fazer primeiro. Aí eu coloquei o seu som numa pista. Tipo, eu salvei tudo numa pista só. Tudo que eu fiz. Coloquei o seu som numa pista. Coloquei o meu na outra. E fui acertando. Aí fui cortando, fui acertando no lugarzinho certo. Tudo e tal. Se eu te mostrar aqui, tá tudo picotado o meu som. Mas porque eu... É, porque eu ajustei, né? É que você tá avançadaço também, né, cara? Legal. Beleza, cara. Obrigado aí pelo compartilhamento aí. Valeu. E a criatividade bem bacana também da sua bateria. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Vamos ouvir o Alan aí? Ops, parei que o teu nome é peguei. Ops, parei a diary. Ops, parei que o teu nome é peguei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o Jean-Michel Jarre. Foi só para mudar um pouco. Não, mas bom, que bom, você consegue experimentar vários times, né? O seu teclado tem aquelas sensibilidades nas teclas? Nada, o que ele tem no máximo é só que aí não dá para usar. É o pedal de sustain que eu comprei, né? Mas acabei não usando para essa gravação, para mais a gente trapece. Tá. Opa. É. Legal. Beleza. Legal, cara, legal. Parabéns, cara. E aí, dificuldades alguma? Não, tranquilo. A captura está aqui. Não está cunchado, está bacana, está bem honesto, né? A captação. O que você achou? Nossa, o que eu queria saber contigo é o seguinte. Eu fiz como você falou, né? De usar o seu vocal lá de guia, né? Você lá tocando. Deixei o metrônomo, depois desliguei o metrônomo. Mas depois eu ainda escuto um pouquinho do metrônomo nesse áudio que eu mandei. Como é que eu tiro isso daí? Hum, grave. Vamos dar solo aqui no seu para ver. Estranho, não deveria ter. Porque se ele está vindo o sinal do Guitar Rig, ele não capturava mais nada além do que capturou o som do seu teclado, né? Ele vê bem no começo esse som. Verdade mesmo, cara. Está vendo? Ele aparece e foi, uai. Aí eu até fui tentar gravar até um outro som, né? Mas será que não é só os quatro primeiros? Você deixou na hora da gravação? Porque quando você vai exportar, você pode falar assim, exportar também o metrônomo, né? Durante, a música tem também? Agora eu preciso ver se eu... Vou botar aqui nessa parte aqui que tem um silencinho. Provavelmente deve ser... Você usou o Reaper para gravar? Foi, foi o Reaper. Na hora que você foi exportar, você tinha que ter dado um solo na pista do piano. Aí ia ser exportado só o piano. Provavelmente você não deixou solo e exportou a outra pista mixada. Puts, então deve ser isso mesmo. É isso mesmo. Valeu, Adam. Isso aí. Muito obrigado. Tá, e mas já percebeu então uma diferença entre a primeira gravação que você fez para isso? Isso já vai te ajudar de alguma maneira? Já começa a pensar de outra forma na hora de gravá-la? Conta para a gente um pouquinho. Léo, é outro mundo, cara. É como na outra aula que nós conversamos na outra oficina, eu só plugava direto o celular com o microfone do celular mesmo e punha para gravar. Você plugando direto, cara, é outro nível. Fica um som de extrema qualidade. Eu gostei muito, fiquei muito satisfeito. E graças a vocês todos aí que me ajudaram. Você, o Alfredo, o Alexandro, a Ana. Está todo mundo me dando várias dicas aí. Muito obrigado. O Alexandro está aí? Alexandro? Está sim. Está sim. Boa noite. Alexandro, vamos ouvir o seu track aqui também, cara, do seu baixo, o que você fez, está bom? Já vou falar que tem um monte de ruído. Agora já vi que já deram a dica aí. Vamos voltar. Opa. Deixa eu ver aqui. Eu disponibilizei de novo, tá? Todas as tracks de todos na planilha e acho que liberei. Se alguém puder tentar acessar lá no Classroom para ver se está funcionando, vocês consigam ver pelo menos a leitura do áudio, tá? Acho que como próxima missão é pegar um pouco dessas tracks aí, cada um escolher, pegar todas. Cada um escolheu uma. Vou colocar isso como atividade lá, para que vocês mixem, façam a mixagem de uma música composta por nós mesmos. Tipo isso aí que nós fizemos. Pode pegar um pedaço do baixo de um, um teclado do outro, um pouquinho do piano da Ana, um pouquinho do teclado do Alan, e aí fazer disso então uma musiquinha. Pegar trechos, cortar, clipar, split. Então vamos usar isso como tarefa daqui para quarta-feira. E aí na quarta a gente vê como é que fica os mixes de todo mundo. Alexandre, o seu track acaba aqui por algum motivo. Tinha mais música. Acabou mesmo ou não? Você parou antes? Não, não quis gravar inteiro? Ou não veio inteiro? Ou eu baixei errado? Me ajuda? Você tinha mais ainda um minuto aí de música. Alexandre, Alexandre. Opa, desculpa, eu estava mutado aqui. Tá, parou aqui. Ou tinha mais coisa depois? Não, não, eu gravei. Você não gravou inteira mesmo, né? Não, eu não gravei inteira mesmo porque as ideias não fluíram de madrugada. Não, mas está tudo bem. Era só para saber se foi um erro de importação aqui. Então tá bom, cara. Legal, gosto da onda. Acho legal. O som do baixo me parece honesto. Você falou do ruído. Cara, não percebi. Vou ter que dar um puta gás no meu fone de ouvido quando eu estiver sozinho aqui para ver o que quer. Mas aqui no compartilhamento eu não percebi. Onde que efetivamente o ruído me incomodaria para fazer um mix dessa música. Se chegasse assim para mim, eu ia ficar feliz de poder mixar esse baixo aí junto com os outros instrumentos. Tá bom? Deu uma melhoradinha um pouco aí na captação que agora, assim, junto com o Alan aí, eu já comprei uma... Essa aí também tem uma madrugazinha aí. Uhum. Aquela, o... Não é o canal da desgraça mesmo? Não é, Rigg? Não, foi o... Eu peguei o Guitar Link. Guitar Link. É um Xing Ling aí também. Tá. Isso funcionou. A missão que ele se presta a fazer, prestou. Eu fiquei mais do que impressionado com isso. É louco. Se com o Xing Ling já ficou um negócio legal assim, imagina com um topzeiro aí. É, cara, hoje eu comprei na China um transmissor pequenininho para você plugar ele no instrumento e no amplificador e poder tocar sem fio, né? Seus wireless aí, né? E eu paguei super baratinho e tal, cara. Ele funciona, mas rola um humming fodido, assim. Aí eu pensei, porra, pelo preço que eu paguei, ele já funciona à distância, né? Fica 20 metros, 10 metros de uma caixa de som e toca. Legal pra cacete. Imagina se eu comprar um profissional mesmo. O que você não vai fazer? Então chegou no momento que eu liguei e a Nicole falou assim, nossa, cara, tá muito ruído. Aí daqui a pouco... Eu fiquei tocando guitarra. E a guitarra ligada no amplificador à distância. Daqui a pouco eu falei, ó, nem percebo mais o ruído. Tipo, você acostuma com o ruído, né? É um problema tremendo isso, né, cara? Mas assim, se um chinês é um Xing Ling baratinho funciona, né, cara? Um profissional mesmo, você investir um pouco mais caro, talvez esses transmissores, né, funcionem bem. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de experimentar. Deixa eu ver se eu pego aqui pra mostrar pra vocês. Cara, é um só e comprar um negócio desse. Então transforma o seu sonho em realidade por R$200, R$150, sei lá, menos até. Então, aí fica mais difícil. Ó, foi esse aqui que eu comprei. Eu tô já... Comprei. Deixa eu ver quanto foi na China. É. Comprei isso aqui na China, funciona, carrega USB, ele tem uma entradinha USB aqui, e faz com que eu tenha uma mobilidade. Na verdade, eu quis fazer um sisteminha, eu tenho um sonho, né? Eu sempre falei isso aí, desde que eu começo a tocar, eu sempre falei isso. Meu sonho é poder tocar na Avenida Paulista. Eu queria chegar na Paulista, eu puxando lá minha caixinha de som, eu ligar meu violão, se tivesse alguém pra fazer voz junto comigo, um microfoninho e tal. E eu queria ter autonomia pra tocar na Paulista, assim, tem que levar uma bateria, um gerador, essas coisas, né? Eu comprei uma caixinha de som que funciona dá nove horas ligada direto, plugada na guitarra com microfone, tem três entradas. Ele já vem com um microfone sem fio, e tem ainda a entrada de mais um microfone, honesto. Comprei do Nenes, o Nenê, acho que o Viveiros conhece, o Nenê do Triciclo lá, ele que me vendeu essa caixa. Cara, era bem baratinha a caixinha, com uma autonomia fodida, com EQ, podia ligar o celular, ele funcionava com Bluetooth, era uma coisa chinesa maluca, assim. E comprei também esse transmissor, e comprei também uma mesa de som, que liga no USB, também pra ter autonomia. Então eu ia chegar lá com a mesinha de som, eu ia ter os três canais da caixa, mais quatro na mesa de som, mais o transmissor, ligado na minha guitarra à distância. E eu podia tocar na Avenida Paulista por nove horas, sem ninguém me encher o saco, sem eu pedir tomada pra ninguém. Chegava puxando, ela vem que nem aquelas malinhas de viagem, com rodinha, tem aquela coisa de puxar, sem aquela alça, igual de mala mesmo de viagem. Aí você chega e toca, e fica tocando nove horas lá, em autonomia total, pra fazer isso daí, né? Investimento não tão caro, mas ainda não realizei o sonho, nunca toquei na Paulista, vou realizar, um dia vou tocar lá. Não, na Paulista, aqui você conhece, né? Tem que ser mineira, mas conhece a Avenida Paulista, né? Não? Sabe como funciona e tal, beleza, mas é um antro, assim, de cultura, assim, é a nossa parte mais legal, mas onde tem a maior diversidade de ir pra tudo, musical, de pessoas, de estilos de vida e tudo mais. É, São Paulo, você vai me ver tocar na Paulista, se tudo é certo. É um convite, Paulo, Viveres, é um convite, quem quiser tocar comigo na Paulista, eu topo, tá? Já tem um sisteminha autônomo pra poder fazer isso. Bom, o transmissor, a China custou R$61,00, mais R$36,00 de frete. Aí, Alexandre, funciona, R$61,00. Você tem R$1,00? Tem um amigo meu, que tem uma importadora, que ele traz essas coisas, o preço dele é bacana, se quiser eu posso passar o contato depois, ele mora lá no sul, eu não sei como é que, que faz, acho que ele manda isso daí, esses transmissores usuários. Qual que é a diferença? A diferença de qualidade é que a gente perde muito tempo com timbre, com regulagem de grave, agudo, pra tirar ruído, e dependendo da qualidade, ele muda o timbre do instrumento. Isso aí é só uma coisa. A outra coisa é que, por exemplo, se você está... Eu já tive a chance de trocar pra 200 mil pessoas, no mesmo show, várias vezes, e um barulhinho que é pequenininho, quando a gente está em casa, que não é nada, a hora que você põe num PA gigantesco desse, é um treco que é insuportável. Então, o bacana, pra quem puder esperar, é comprar um bacana mesmo. E quem não puder, manda ver, porque a experiência, como o Léo disse, é uma experiência maravilhosa. Até porque o Léo toca só pra mim, né? Tá bom. Com o tempo, eu não escuto mais o chiado. Se eu puder adicionar, eu já uso sem fio faz um tempo, né? E é bem isso que o Frajola disse mesmo. É que, assim, o salto de qualidade, às vezes um pouquinho a mais, né? Assim, que você queira de qualidade, o preço já multiplica absurdamente, né? Então, ele vem assim... É, não é aumentar de 60 reais pra 90 reais, né? 10 mil, 10 mil. É, ele vem dando saltos, né? E é o seguinte também, né? Antigamente, era assim, a evolução era VHF, e aí quem tinha um pouco mais de grana comprava os UHF, né? A gente fala de microfone sem fio, os digitais, eles não são tão legais, porque eles têm amostragem também, então a tendência é ficar com os analógicos e UHF. O problema é que os UHF hoje, dependendo da frequência que você comprar nos Estados Unidos, eles batem com as TVs. E aí você pode cair na frequência das televisões hoje, da TV aberta. E isso daí pode comprometer o show. Então, quando você vai comprar lá fora, você tem que olhar, você entrou na internet em qualquer lugar lá, range de frequências de UHF de TV, ele vai te dizer quais são as frequências, aí você entra no site do fabricante e vê qual o range de frequências que você tem que comprar. A Shure tem isso, a Sunrizer tem isso, etc. Alex, qual que você usa, por favor? Qual que é o transmissor que você usa? Bom, para vocal, eu uso um SM, um vocal, né? O microfone principal, SM58, wireless, o in-ear, também, Shure, sem fio também, não sei o modelo, e o transmissor do baixo é Sunrizer. Zero chato, cara. Ele é honestíssimo. Olha, o microfone, sem comentários, zero chiado. O in-ear também. Porque assim, como eles são da mesma marca e você compra com o mesmo código de frequências, eles não brigam. Depois que você dá o search, ele mesmo já, um conversa com o outro, ele já não vai bater um com o outro. Quando você tem já, mistura de fabricantes, você já não consegue garantir isso. agora, o Sunrizer, é o transmissor sem fio do baixo, eu tinha um Shure antes, também pelo mesmo motivo, mas ele não tinha tanto alcance. E aí, o que acontece? Ele não avisava. Então, você vai afastando, de repente, ele corta. Então, ele não vem te avisando, tô saindo do ar. De repente, ele corta. E como você tá com o in-ear, você tá ouvindo o baixo, mas ele pode não estar saindo nas teias. Porque às vezes, o in-ear, ele traz do próprio transmissor que tá no teu cinto, você liga o in-ear nele, e aí você tá ouvindo o baixo, mas você não tá ouvindo, você tá saindo lá fora. Então, a minha recomendação, o Sunrizer é o relação custo-benefício do Sunrizer, não o de trocentos mil canais lá, que eu também tive um, vendi, porque era a relação custo-benefício, não valia a pena. Eu tenho um, acho que é de 12 canais, depois eu pego o modelo, eu passo pra vocês. Esse é muito bom, relação custo-benefício, muito boa também. Legal. Se você acostuma com sem fio, você não consegue mais tocar, praticamente com fio, você se acostuma de um jeito, que tem uma raiva depois. Agora, a parte legal, eu tenho um backup em China. Se falhar, eu tenho um backup ali. Um pacete, muito legal. Beleza. Alf, vamos ouvir o seu aqui agora. Vamos ver o que você gravou pra gente aqui. Deixa eu dar play. música de distância. Ah, aqui tem um áudio, peraí. O que você tá falando aqui? Você fez uma aulinha, acho. Esse aí você colocou o vídeo, né? Esse aí você não pegou o áudio puro, você pegou o vídeo. Ah, peguei o errado? É, eu mandei dois. Um era só o áudio, e o outro era o vídeo que até você puxou lá no Pro Tools, no Pro Tools não, no Logic, você puxou o vídeo. Ah, eu só vi um. Vou ver o outro, então vou baixar o outro. Onde eu descrevia como é que eu fiz, tá? Tem aí, tem só o áudio. E tem o vídeo que eu fiz lá gravando a tela, onde é que eu cliquei, como é que colocou cada coisa. Malmeu, eu desculpa, cara, baixei só o vídeo. Deixa eu baixar o áudio aqui agora. Enquanto isso, vamos ouvir o Tuma tá aí agora, né, Tuma? Eu baixo aqui, que você não tava aqui, eu não queria mostrar sem a sua presença, tá? Vou dar aqui pra mim. Botando, tá, você até escrevia agora, botei o moleque pra dormir ali agora. Bora, vamos dar pra aí no baixo do Tuma aqui, vamos ouvir como é que tá essa história. Segura a maravilha de baixo. Tá falhando, né? É, mas é porque eu tô compartilhando de um down online, não tem como. Tava xingado de novo. Não, não, não é você não. Cara, acho que a primeira consideração que eu tenho que fazer é que eu acho que você entrou um tempo depois do beat, né? Depois do 5 aqui, porque você é o único que começa mais tardio aqui, ó. Deixa eu parar aqui, deixa eu dar um zoom aqui nisso aqui. Não tinha um, eu li fazer uma contagem ainda, um, dois, três, não fazia? É, um, três, quatro. Acho que pra mim tava normal. Ó, todo mundo entra um pouquinho antes. Arrasta aí, caramba. É, eu vou. É justamente, né? mas eu tava fazendo justamente isso aí. Arrasta aí. Fazer um slice aqui, arrastar um. Você tira, tira a ferradura. Vamos lá, aprendeu, né? Tá ninja. Pronto, agora é tudo. Cordas, cordas flat e novas. É. É, na nota vai baixar, vinte e cinco pontos lá, por ter feito no tempo errado. Porra, não. Eu só não cortei o pedacinho lá que ficou ruim. Tá difícil, né? Porque é um negócio muito devagar, né? É difícil manter uma coisa interessante. Cestas, supermóis. Caramba, tá legal, cara. E de onda, e de tudo, de sonoridade, o baixo tá bonito. Qual que você usou pra gravar aqui? Esse aí é o Rickenbacker. Ou Rickenbacker, né? E você plugou no iRig? O que que você fez? Não, tá na placa. Fast Track 2 lá. Tá na minha áudio, tá na minha áudio. Depois que você salvou lá, a placa tá funcionando agora. Legal, ou seja, era peso de papel ou voltou a ser uma placa de som? Voltou a ser uma placa de som agora. Legal, cara. Nada pra dizer. Chegou honestíssimo, cara. Puta som. Ah, nada pra dizer não. Trocou um tempo depois. Não foi, cara, mas aqui pra mim, eu não sei. Não sei o que aconteceu. Deixa eu botar aqui o do Alfredo aqui, que eu baixei aqui agora, e é o último que a gente vai ver. Alguma consideração aí sobre o baixo do Tuma aí, pessoal? Vocês têm alguma coisa pra falar sobre esse baixo que ele gravou? Ficou muito suado. Turma. Timbrão, né, esse Rick aqui. Ficou assim. Tá um puta som de baixo. E as cordas estão zeradíssimas. E eu botei flat agora, que antes eu não... Eu tava com a corda que eu tinha comprado aí. Agora eu botei uma flat, né, ficou com esse som aí. Ficou bom caramba. Eu gostei. Cara, ele tá veludado, né, cara? Baixo bonito demais. Limpão. Vem assim já. Turma, você comprimiu alguma coisa? Não mexi nada, cara. Eu normalize? Nada normal. Normal. Vem assim, liguei na placa e me mandei, cara. Comprimiu na mão? Só a mão que tá com pressa, é isso? É, não sei nem o que é comprimir. Tá veludo. Cara, tá bem normal. As notas não distoram, né, cara? É tudo da mesma intensidade. É uma pegada de baixo legal, cara. Honesto. É bem, tem um som bem intenso, né? Tá, mas sem a mão não funciona. Ô, Mão, qual que é? 4.003, o seu? 4.003, 2005. Sensacional. Sonho. É engraçado, né? Não é à toa, Todo mundo, é um baixo caro, né? Mas não é à toa, né, cara? Ele não tem um som igual dos outros. Ele é outra coisa. E não é caro à toa, né? Não é caro à toa, ele é fora, né? Assim, é caro, assim, é problema. Aqui é muito mais caro do que lá fora, mas ele dá um som diferente, mesmo. Esse baixo é... Foi o que eu gravei o Yes, né? Sem também, sem nada, sem pedal, sem nada. Aí é um puta som. Dá pra sentir, sentindo as batidas dele. Não é pra fazer nada, até ele plugar e tocar. Tá, legal, cara. Vamos lá. Alf, vamos ouvir o seu, tá bom? Tá lá. Tá lá. Tem um violão aí. Tem dois violões. É outra coisa. É outro violão? Tem dois violões e uma guitarra. Ah, tá bom. O primeiro é o seguinte, né? O... acertar o metrônomo é o inferno dos infernos, né? Então, você começa no tempo, vai se empolgando e vai escorregando, né? Às vezes pra mais, às vezes pra menos. Daí eu... comecei com a batida, comecei a escorregar. Falei, vou tentar fazer um dedilhado, uma coisa mais suave e ver se eu mantei. Aí foi melhor, mas continua escorregando. Falei, bom, já que eu tô no Down, juntei os dois, peguei os dois pedaços que estivessem perto de um tempo, juntei um em cima do outro, trilhas separadas, mixei, né? Eu falei, pô, enquanto eu tava tocando, tava com uma musiquinha na cabeça. Vai, pô, eu acho que eu vou colocar uma improvisaçãozinha. Fiz uma guitarrinha desonesta em cima aí pra tampar o buraco, e tem aí umas três ou quatro emendas aí no processo e eu fiz um vídeo que tá disponível lá no portal mostrando o que é que eu juntei aí nessa, pra fazer essa gravação. Como curiosidade, foi tudo feito no Reaper. Tanto o vídeo, as gravações, a mixagem, fusão de vídeo, foi tudo feito no Reaper, tá? Então, você vai gostando de mexer com o bichinho, ele é tosco, ele é feio, mas dá pra fazer um monte de coisa legal com ele. Então, eu, até pra aprender, né? Até pra gente aprender como é que as coisas funcionam por trás, acaba sendo bacaninha, assim, né? eu gostei bastante, tenho gostado de mexer com o rito. Então, aí vocês estão ouvindo, então, é um violão com batida, um violão dedilhado. Um violão plugado de novo, né? Você não fez microfonado mesmo. Eu fiz, tá? Aquele, aquele shallow... Não, esse tá plugado. Esse tá plugado. Aquele shallow que tá lá no Música à Distância, ele tá com o microfone e plugue ao mesmo tempo. Tá? O microfone eu usei só pra fazer a narração lá daqui do vídeo, né? Tem, o que é que tem? Tem um gate pra reduzir aquele maldito chiado lá do 120 hertz, então, eu botei o noise gate pra sumir o ruído, né? Dois violões um em cima do outro estavam embolados, então, eu meti uma equalização pra tirar a parte mais grave, né? Do dedilhado, então, praticamente, ele não tem nada pra baixo de, sei lá, uns 800 hertz. Deixei só a parte mais agudinha dele, né? Então, o primeiro violão tá fazendo, vamos dizer, tá deixando o som gordo, o segundo tá dando uns detalhezinhos, né? E eu pus um drive leve na guitarra só pra deixar ela mais gostosinha, tudo no ripper, né? Sem pedal externo, sem nada externo. Entendi. Cara, Alfredo, o que eu percebo? Eu escuto um violão bastante estridente, sabe? Bastante agudão, assim, né? Não que isso seja ruim, de novo, a minha percepção de violão, aí é gosto, né? Eu gosto de violão gordo, sabe, cara? Eu gosto de violão madeira, né? Eu gosto de tampo vibrando, assim, eu acho interessante violão gordo, tanto que eu tô em busca do violão perfeito, não consigo encontrar, eu tenho o Taylor, eu tenho o Martin, eu tô com o Pepinelli aqui agora, hand made, eu tô fazendo várias experiências de captura, de gravação pra microfone, porque o que mais me incomoda num violão na minha vida inteira é o agudinho dele, sabe, cara? Aquela, assim, o biso dele. Então vamos trocar, cara, brigo pra tirar a gordura do meu, meu tem um som gordo. Cara, meu sonho é som gordo de violão, então eu tô buscando isso daí, então eu tô conseguindo, agora, depois que voltou da regulagem, aliás, bom ponto pra falar inclusive disso, tá? Eu tô mandando meus instrumentos regular com um cara, que é um cara muito experiente, é um irmãozão meu, o nome dele é Joel Galmatti, esse cara foi 10 anos, ele foi um gestor, o gerente da OZESP, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ele entende muito de música, tá? erudita e popular, ele era um guitarrista, que depois foi estudar a música erudita, virou gerente da OZESP, ficou 10 anos na OZESP, e hoje ele faz por hobby, praticamente, as regulagens dos instrumentos, e eu não consigo confiar em muita gente pra mexer nos meus instrumentos. Tô mandando pra esse cara, ele tá fazendo pra mim, é meu irmãozão, tá fazendo um puta preço, tipo de conveniência, assim, ele tem um desconto pro MAD, pra quem é músico do MAD, quem quiser levar instrumento pra regular com ele, só falar que é do MAD, ele tem lá um desconto de verdade, preço de quanto você vai cobrar, deixa ele falar primeiro, o preço que ele cobrar, ele derruba lá, sei lá, 50% do que o cara é do MAD, mas o que eu acho mais interessante, esse cara, ele observa a minha forma de tocar, e diferente dos outros lutias que eu tive a oportunidade de levar meu instrumento, ele regula o instrumento pra mim, cara, então como ele sabe, ele me vê tocando, né, então ele fala, vim fazer uma experiência, toca o seu instrumento, eu vou lá, toco o meu instrumento, mostro pra ele minha pegada, o que que eu faço, estilo de música que eu toco, isso contempla isso na regulagem do meu instrumento, e violão, cara, não é uma coisa de puxar carrinho pra frente, puxar carrinho pra trás, sabe, igual o instrumento de guitarra, ou que tem flood rolls, que o cara sai mexendo em mola, cara, violão é muito mais, muito mais preciso, o detalhe, porque é o ralar o osso mesmo, né, do, do, segura as, é um trampo do cacete, né, não só a regulagem de braço, e ele tá conseguindo trazer pra mim justamente aquilo que eu busquei, que são esses violões mais encorpados, que traz mais sonoridade pra microfonar, ele já sabe da minha intenção de parar, de usar a captação pra fazer microfonado, e isso tá me trazendo resultados melhores, tá, então, de novo, né, como o Tuma já percebeu, quando ele botou esse rickenbacker, aí pra, com as cordas flat, ele já percebeu que mudou, né, teve nitidamente uma percepção, não só na tocabilidade, mas também na sonoridade disso, quando o instrumento tá regulado, então ele volta com outra performance, dá a impressão que você quer casar com o Luthier, né, cara, quando volta o instrumento da regulagem, e a parte de captura, né, cara, microfonar pra mim, tá me trazendo uma experiência diferenciada, que é bem diferente dessa que você conseguiu fazer com essa captura, tá, e de novo, só pra botar mais um último ponto, que eu queria falar sobre a sua captação, Alfredo, é, e aí vale pra todos, né, quando for dessa forma assim, manda desmembradinho, beleza, manda o violão A, violão B, guitarrinha, tudo separadinho, porque daí, nas tracks a gente consegue ver todas elas, e vai facilitar o próximo atividade, que é justamente mixar todas, se você já manda todos achatados, o cara vai regular, e talvez ele vai extrair mais solo do que precisava, ou mais violão do que precisava, então se você puder, de novo, compartilhar as tracks separadas, se você ainda tiver, vai facilitar o trabalho pra gente aqui, tá bom? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Ô, eu, eu queria fazer, mas sobre, a masterização dele, a mixagem, porque assim, ele falou de equalizar, entendeu, cada microfone, ele gravou três microfones, ou três instrumentos, e equalizou, daí uma coisa que, eu acabei aprendendo, vendo os vídeos, tudo tal, e acabei constatando, até no relicário, eu constatei isso daí, você, toda vez que você, é, equaliza, os instrumentos separados, e, ou masteriza separado, você tem que criar uma tracking, uma, uma pasta, com todas as trackings, e você tem que pegar um equalizador, ou, ou que o, um igual que o, que o, que o, que o Léo usa, ou um, que nem eu uso, o Nova, mas só pra, só pra acertar o conjunto, entendeu, não é que você vai equalizar, você vai chegar às frequências, todas onde você quer, as mais altas, onde você quer, as mais, as mais graves, onde você quer, então você vai, ajustar tudo ali, bonitinho, e também, já que você usou o compressor, dá uma comprimida no final também, porque daí você também, dá uma, dá uma ajustada naquilo lá, né, mas a compressão no final, é só pra, sabe, a cereja do bolo mesmo, não é pra, tuxar, mas é só, só tá faltando isso daí mesmo, eu acho, só tá faltando, sabe, aquela, uniformidade, né, eu falei do, do relicão, falta uniformidade justamente porque não tem, não tem compressor, tá, a dinâmica dele, tá toda no, na dinâmica que gravou mesmo, não tem compressor, ele tem um gate, só pra tirar ruído, o gate dele é só noise gate, é só na parte baixa, mas você, mas, mas você nota, você nota que, tá tipo, tá tudo muito, não parece que o som, ele faz parte do, daquele conjunto que você quis fazer, entendeu, eu digo porque, eu digo, eu digo porque naquele, eu fiz aquele, o relicário, eu gravei tudo antes, e depois eu fui gravar a bateria, e eu acabei num, sei lá, a bateria eu não dei muita atenção, eu não dei muita atenção, aí o que aconteceu, a bateria ela ficou, sabe, parecia que não pertencia ali, entendeu, então não tem jeito, você viu que a sua bateria, você viu que a sua bateria, tá tocando junto com o meu som, aí já deu completo, é, a sua bateria junto com o meu som, é, eu vi, deixa eu fazer uma pergunta, Alfredo, você exportou em mono, né, Alfredo, não, eu exportei em estéreo, é porque eu tô vendo, não sei se eu tô vendo no lugar errado, mas eu tô vendo na trilha, só um canal mono, que normalmente quando é estéreo, ele abre duas, duas pistinhas de onda, né, aí você jogou um violão pra direita, e outro pra esquerda, ou você gravou os dois no centro, os dois no centro, essa DAO aqui, que é online, eu nem sei se ele tem estéreo, tipo, todos que eu exportei, veio em mono, dá uma olhada, todos, todos que eu importei, né, todos que eu importei, eu não sei se, deve ter um jeito de botar estéreo aqui, eu nem sei, mas é que eu quis mostrar algum jeito de, eu queria compartilhar uma tela, que quando eu desse play, tocasse pra vocês, porque se eu faço do Logic, vocês não conseguem ouvir, vocês vão conseguir só ver, mas não conseguem ouvir, como o Alfredo falou, que ele gravou os dois violões no centro, e não ia ter diferença nenhuma aqui, só Alfredo, uma dica ali, que até o pessoal falou na aula passada, quando você for dobrar o violão, joga um pra pista da direita, e outro pra esquerda, um pro left, e outro pro right, você vai ver como o som do violão vai ficar mais bonito, Beleza. Esse, aliás, é o ponto que a gente vai lidar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre volume, aí, gente, voltando então pra terra, primeiro exercício, deixa eu solar aqui quatro caras, que eu queria fazer aqui, a base original, um baixo, depois a gente põe outro baixo, um piano, uma bateria, aí aqui tem outro teclado, vou pular o teclado, aqui tem outro baixo, e o violão. Eu vou dar as quatro, pode falar. Eu posso só mostrar a equalização? Pode. Só um... Um momento. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a tela do meu hiper aí, não? Estou vendo. Tá. Então, essa é a equalização do primeiro violão. Aquilo que eu parei de tirar, eu tirei a parte baixa, que eu mostrei um ruído, e atenuei a parte alta dele, pra não ficar estridente com o outro. O segundo violão, ele está exatamente o oposto. Eu tirei mais ainda a parte baixa, mais ainda a parte baixa, e dei um gás na parte estridente, que é o que você está ouvindo mais. Então, os dois estão bem separados, vamos dizer assim, o dedilhado, ele está realmente dando a parte mais estridente, e a base, vamos dizer assim, que é a batida, está dando a parte mais grave aqui. Então, essa foi a mistura deles aí. Mas aí, assim, é o fone de ouvido que eu usei também, a medicina com fone de ouvido, porque a caixa acústica que eu tenho aqui é pequenininha. Então, não dá pra realmente ouvir as coisas com fone. O que deu. Tá bom? Obrigado. Estamos vendo a DAO aqui? Coloridinha? Você precisa, acho que, compartilhar a tela de novo, porque eu acho que eu interrompi a sua, seu compartilhamento. Você tem que só compartilhar de novo. Foi. E agora? Tá falando? Agora foi. Quatro aqui, um instrumento de cada vez, aqui vou botar os quatro pra ver como é que funciona tudo isso junto. Deixa eu ouvir todo mundo junto. Então, a gente vai falar o primeiro ponto é volume, tá? Tá? Tô falando de volume, literalmente são os sliders, sliders, então eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir esse originalzão aqui, que eu slide aqui de volume, e eu vou diminuir esse, que é o rodzinho. O baixo eu acho que tá no volume legal, vou deixar assim. Piano eu escuto bem. Batero eu vou dar um gásinho. Volume. 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 Vamos lá. Vamos experimentar outra composição aqui, com o baixo do Davi, o teclado do Alan, deixar a bateria aqui a única do Luciano mesmo. Vamos ver o do Alfa, vou desligar agora. Vamos ver como é que se comporta essa outra montagem aqui. Todo mundo tá ouvindo, né? Que legal, parece que vocês combinaram pra tocar música. Um teste que eu não fiz ainda, tá? Mas eu acho que não vai funcionar. Eu vou jogar o teclado do Alan todo pra esquerda, eu queria saber se vai funcionar. Pra mim vai funcionar com certeza, mas eu não sei se pra vocês o pan vai funcionar aí. pra vocês funciona? Ficou o teclado só do lado esquerdo? Que barato, cara. Isso é bom. Beleza. Então isso já tem a ver com o próximo ponto, tá? Então o ponto que a gente falou que ia falar era sobre o volume. E volume, e aí pra gente que tá mais no comecinho, é literalmente tentar equilibrar esses sliders aqui de uma forma que você consiga observar todos, né? Eu vi todos os instrumentos de acordo com o que você espera da tua experiência, né? Eu tava achando a bateria muito baixinha mesmo desde sempre, então eu aumentei ele no pau aqui em máximo que eu consegui. Mas voltando tudo no zero aqui, ó, vou fazer uma outra composição, tirar aqui o Alan. Vamos ver o baixo do Jean agora. O Jean do Alfredo. Vamos ver como é que se comporta aí. Opa! 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 Vamos para a próxima experiência aqui. Deixa eu desligar um pouquinho a bateria do Luciano que já tocou bastante hoje. Olhando aqui. Com o baixo do Alexandre. Que é isso, né? Que faltava. Deixa eu puxar um pouquinho o piano. Então, senhoras e senhoras, o importante é deixar claro, né? Como a gente falou no último nosso encontro, quando você mexe no volume, você traz para frente ou para trás. Literalmente, para frente da cabeça ou para trás da cabeça. Então, se eu der colocar aqui o piano da Ana que é bem mais baixinho, eu vou jogar o piano lá para a minha experiência traseira, né? Para trás da cabeça, né? E aí eu começo a dar esse dinamismo assim. Se eu quisesse jogar ela para um lado aqui específico, mais para o lado esquerdo da parte traseira, é aqui que eu deveria ouvir o som dela. Se eu quiser trazer isso mais para frente, eu trago mais volume para ela. Eu vou trazendo ela mais para frente na minha percepção sonora. Eu vou jogar ela mais para o centro também. Então, falando de volume, o volume vai para vocês na hora da mixagem e essa, lembrando que essa vai ser a atividade, tá? Vocês vão pegar esses tracks aqui, vão escolher qual que vocês querem usar. Querem usar um pedaço do baixo do Jean, um pedaço do baixo do Gavi e tal, e vocês vão mixar isso do jeito que vocês acharem melhor, tá? Lembrem-se daquela história da fotografia que a gente falou e das dimensões. O volume vai fazer aparecer o som mais na frente ou mais atrás. O volume. Quanto mais baixo, mais para trás ele vai ficar. Quanto mais alto, mais para frente vai ficar. Então, você lembra que eu quero na foto, qual o primeiro plano da foto? O primeiro cara aqui. Eu quero desfocar o resto, então o volume desse primeiro vai estar mais alto, tá? Pan, né? Então, o próximo ponto seria o pan. É o panorama entre L e R. Eu posso ampliar essa foto aqui mais wide. Então, eu posso compor, por exemplo, um piano que fique um pouquinho mais para frente e para o lado esquerdo. Eu vou botar o L aqui, pintando literalmente, colocando aqui os meus volumes do jeito que eu acho sonoramente, sei lá se existe a palavra, do jeito que o som vai ficar melhor para mim, né? Aí eu quero usar o baixo com uma experiência mais gravona, mais baixona. Então, eu posso usar ele mais para a direita para dar uma percepção de dualidade aqui. No caso dos violões, como o Alfredo vai passar os violões em track separados, eu posso colocar, como o Oda sugeriu, botar um violão do lado direito e outro violão do lado esquerdo. Eu posso fazer um mix desses dois violões do jeito que eu quiser. E a guitarrinha eu posso colocar só do lado esquerdo, mais alto um pouquinho. E aí com isso eu vou ter uma amplitude da lateralidade dessa música, né? Do que a gente vai estar compondo, tá? Vocês podem desligar a primeira track aqui, o que eu passei para vocês. Não precisam usar, só caso queiram. Se quiser usar também pode usar trechos delas. Vocês vão usar a ferramenta Slice para cortar os pedacinhos que vocês querem, tá? Para usar isso daí. E lembrando de usar o Panning para dar essas dimensões. Beleza? Até aqui tudo bem, senhores? Volume, Pan. Maravilha. Nós vamos usar o Reaper para fazer essa mix, né? A gente, como a gente tinha falado no começo, agora que todo mundo já entendeu o que é uma DAO, cada um pode usar a DAO que quiser, tá bom? Aquela que você se sente mais familiarizado. O importante do Reaper era para a gente usar o Reaper para colocar todo mundo na mesma página, no mesmo nível, para todo mundo entender o que é uma DAO e como funciona, tá bom? Mas podem usar a DAO que vocês acharem melhor. Tem um lance, eu acho que no Reaper tem, né? Na verdade, eu aprendi no Reaper, né? No que eu uso, ele chama de automação, mas no Reaper eu não lembro como é que é o nome, que é um recurso que você pode fazer tanto numa pasta como num som em particular. Você pode pegar algumas áreas do som e você pode diminuir, né? Você pode criar uma dinâmica, você pode diminuir o volume, aumentar o volume em outra e você pode também fazer isso aí com o pan. Você pode pegar, colocar pro lado direito, pro lado direito, pro lado direito e depois em outro som colocar mais pro lado esquerdo também. O Reaper tem isso daí. Eu só não lembro como é que é o nome agora. Pra mim é automação. Envelope? Não sei se tem uma pronúncia diferente, mas eu olho o livro. Parece escrito envelope. Literalmente automação. Você pode procurar por automação mesmo. É na automação que você controla. Eu acho que é automação. Ele vai gravar, ele vai gravar como se você tivesse, pensa nos sliders, né? Ele vai gravar o que você fizer. Então se você deixar a música tocando e aumentar e baixar o volume durante a música, ele vai fazer essa automação. Vai ficar gravado. Literalmente você vai ver na DAW que ele vai mexer os sliders nessa automação, tá? Eu não sei se esse daqui tem automação. Deixa eu ver se já tiver. Já vou gravar, vou fazer uma automação agora. É, no meu tem automação também. É, mas é automação mesmo. A nomenclatura entre as DAWs é praticamente a mesma. Você pula de uma pra outra, não vai estar chamando automação em uma e na outra abracadabra. o nome de uma ferramenta pra outra é o mesmo. Porque nasceu tudo, na verdade. Nasceu de mesa analógica. A automação era o cara lá, ele mexia os potenciômetros na mão pra dar o ganho e tirar. E já tem algumas que eram robotizadas, né? O cara pegava o setup lá, os potenciômetros todos moviam sozinhos. Ele programava a rotina. Sempre foi automação. Então, muda de nome porque às vezes tem esse negócio de royalty, né? E lá nos Estados Unidos os caras são muito malucos com isso daí, né? Você coloca um nome tipo automação, a outra empresa te processa. quando você clica no arm do armar, né? Na parte da gravação aqui, você consegue automatizar ou automar, sei lá como é que chama isso daí, mas é, consegue fazer isso e deixa gravado qual que é justamente essa configuração de aumentar volume, diminuir volume, colocar em pan e tudo mais. eu tô procurando nessa DAW que eu não encontrei, mas seguramente tem, eu que não sei utilizar essa DAW aqui, mas eu vou ver se eu consigo compartilhar daqui a pouco com vocês, ver o papel no Logic, lá é o que eu me sinto melhor e no Logic eu demonstro pra vocês como é que faz essa automação, tá? Mas todos tem, pode procurar Google como fazer automação na mixagem de um Reaper ou na DAW que você estiver utilizando e vai funcionar. Talvez chame envelope como o Adnan falou, mas é isso daí e você vai conseguir gravar. Agora eu quero que a guitarra do Alfredo esteja à esquerda, agora eu quero que a guitarra seja 0% de novo, agora eu quero que o volume da bateria aumenta, agora eu quero que isso diminua, então vocês vão conseguir fazer isso que vai fazer aquele giro da música que eu compartilhei com vocês. Aquilo tem uma automação que fica girando assim, fazendo literalmente aquele giro 3D na sonoridade de tudo. Beleza? Mais alguém quer colocar algum ponto? Então tá bom, então vamos lá. Dando continuidade, então a gente já falou de volume, já deixou bem claro que o volume traz pra frente ou leva pra trás da cabeça, falou Dupin, que faz a lateralidade, vai ampliar a nossa ideia e agora sobre as equalizações. E aí é o quê, cara? Equalização é uma questão muito particular do ouvido do cara que vai mixar. O que é importante falar? Vou falar a parte principal daqui. A remoção de ruídos e aí você pode usar tanto na equalização identificando qual é o ruído no seu equalizador no seu equalizador e mitigar isso. Lembrando bem como a gente falou do nosso último encontro que o Frajola falou, ele falou que lembre-se que o ruído tá dentro de uma faixa de frequência e quando você tira, acaba com essa faixa de frequência, você tá tirando som de alguma coisa também. A gente também já tinha falado amplamente difundido sobre gravar um pedaço de silêncio e esse pedaço de silêncio vai dar uma amostragem pra você do que o silêncio deveria ser. E aí com isso, se você usar um equalizador que consegue fazer análise como aquele do Logic que eu mostrei pra vocês que quando você dá play ele fica mostrando as ondinhas assim como é que ela tá se mexendo, na parte de silêncio gravada você consegue ver todas as frequências que estão sendo utilizadas ali de ruído, de humming, de barulho, de chiado, de tudo. E aí uma bolinha, literalmente clicando numa bolinha, você consegue baixar aquelas frequências ou então pelo menos deixá-las de uma forma inaudíveis. Lembrando que a taxa de frequência do ouvido é diferente dessa digital. A gente vê coisas aqui ondas que muitas vezes a gente sequer ouve, muitas delas a gente sente. Tá bom? Então o que eles sugerem, os caras lá na outra oficina da qual deu origem essa daqui, o que eles sugerem? Que os cantos, principalmente os cantos das frequências, tanto o canto mais grave quanto o canto mais agudo sejam amortizados, eles diminuem isso colocando EQ reduzindo ao máximo. Quando você usa um analyzer, aqueles equalizadores de análise e você tá vendo, você acabou de gravar seu instrumento. Deixa eu mutar o microfone aqui pra fazer um barulho. Esse aqui. Quando você usa um equalizador que analisa a onda, consegue fazer a análise da onda, ele vai te demonstrar o que é que você tá utilizando de verdade. Então ele consegue deixar bem claro que quando eu tô gravando um baixo, ele tá num range de frequência, que as outras frequências, por mais notas que eu emita, não vai mexer em nada lá, não tem nada. Então eu posso zerar literalmente aquelas frequências com esse equalizador. Eu vou ter que parar de fazer esse compartilhamento aqui pra mostrar o Logic e pra eu poder demonstrar um equalizador do Logic daqui a pouquinho, tá bom? Mas o equalizador vai servir pra que você consiga primeiramente auxiliar a correção das frequências de ruídos, chiados, e depois, e mais importante, pra que você auxilie no timbre daquilo que você espera. Muitas vezes você grava um instrumento e como já foi amplamente difundido aqui também, pô, o som não tá do jeito que eu queria. Eu queria que o baixo fosse mais parecido com o baixo que o Sting fez na música XPTO. Ah, minha guitarra queria que parecesse a guitarra do Slash. E por mais que você consiga colocar um timbre parecido no seu amplificador, a captação não tá puxando o som exatamente. Então no equalizador você vai conseguir buscar ranges de frequência, buscar faixas de frequências que você pode ampliar ou mitigar pra chegar mais perto daquele tipo de som que você quer ouvir. Deixa eu ver se tem algum EQ nessa DAW aqui. And effects. Vamos dar play aqui em alguma coisa. Olha que bonitinho. Tem aqui uma DAW. Esse é o equalizador que essa DAW aqui apresenta. O primeiro slider dele aqui do lado direito é volume. as faixas de frequência aqui é de 6400 hertz. 3200, 3200, 3200, e as mais graves. Literalmente se eu quiser aumentar os graves desse piano aqui. E as mais graves, né? esse pra mim é o mais sensível de todos no piano. O que eu escuto os caras utilizando é que eles usam o equalizador mais pra cortar a frequência do que pra adicionar. Óbvio que eu tô fazendo aqui um grotesco mais severo pra que vocês vejam. As nuances, né? A chiadeira. A chiadeira. A chiadeira. Legenda Adriana Zanotto 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 E desses equalizadores, no Reaper, pelo menos os nativos, eu só consegui encontrar com quatro bandas E eles não são tão discretos quanto esse, né? Tem uma sequência bem cortada, eles vêm como uma onda mesmo, né? Eles são meio que interdependentes dos controles, né? Você tem alguma dica depois de qual veste de usar, né? Cara, quem usa bastante o Reaper aí pode falar isso mais do que eu Eu tô usando o Logic, Alex Tô gostando pra cacete dele E o Logic me deixa uma percepção de EQ fantástica, cara Tanto que eu lembro que você tinha perguntado da outra vez O que você tá usando de equalizador, o que é isso daí? É, pelo menos privado, é Porque eu gostei desse que você usou, parecia ser mais com corte melhor, né? É, cara, ele me dá uma precisão fodida do que eu quero cortar, o que eu quero deixar, sabe? Ele é bastante interessante Eu tô procurando algum outro aqui que talvez desse mais bandas aqui O Reaper tem um que é até gratuito, que é muito bom, que é o TDR Nova Ele é muito bom, cara Ele é muito parecido com esse daí que o Léo usa E ele tem umas vantagenzinhas que ele já tem as bandas de corte já pré-definidas Se você quer usar, é só adicionar Se não quiser usar, é só deixar eles lá E ele é muito bom E ele funciona quase da mesma forma que esse que o Léo mostrou usa, entendeu? E a vantagem dele é que ele tem ainda um... Ele tem ainda um... Não um gate Ele tem um compressorzinho também Ainda, nas bandas Que te ajuda pra caramba, te dá uma dinâmica É bem legal Depois eu passo o link pra você, ó Obrigado, viu? Eu sinto falta disso aqui, ó Óbvio, né, gente? De novo, os ruídos que vocês estão ouvindo aí O ruído é porque eu tô compartilhando de uma DAO online, né, cara? Não tinha nem como fazer com 30 MB de internet Se eu tivesse 200 MB na fibra Vocês não iam estar ouvindo esse chiado, não, tá bom? Mas eu sinto falta dessas partes mais agudas aqui da captação do que veio da bateria, tá? O baixo eu acho bem clicado mesmo, cara Bonito, cara, o baixo O bumbo Acho clicadaço, bonitão, cara O Luciano acertou a mão nesse... Nesse bumbo aí, cara Bem legal Esse é o original, né? Esse botãozinho verdinho aqui é o que liga e desliga o EQ E aí, pelo menos esses agudos também, ele traz mais a caixa, também sobe mais a caixa, né? Deixando um pouquinho mais pra frente ela O que a gente quer E aqui do lado esquerdo aqui, você tem o pan dele, né? Ó, quero botar o caixa mais pra esquerda, mais pra direita Ele já tem um reverb dele mesmo aqui do lado também Que eu posso aumentar o reverb da... Ó, agora ferrou, agora vai travar É muita banda pra se usar, né? Na internet É, deu a cota, né? Do que era Mas era isso Era pra familiarizar, então Respondendo a pergunta do Walter O ideal é que você coloque um EQ em cada um deles Na verdade, cara, na sua DAO O que pode acontecer é que você faça grupos de equalização, tá, Walter? Então, por exemplo, eu quero colocar Todas as guitarras dentro do mesmo bus, né? Que é como se fosse um subcanal, assim, tá? E aí você joga o EQ Você pode jogar o EQ direto nesses subcanais todos Então imagina que você quer mixar Bateria, se elas vivessem 10 microfones 10 peças de baterias individual Você pode colocar um EQ pra todos eles, tá? Normalmente, esses equalizadores Eles têm já algumas coisas presetadas E que funcionam muito bem, cara Não é desonesto a utilização dos equalizadores com os presets, tá? Não se sinta refém disso Nossa, sou amador, eu coloco um EQ presetado Não, cara, tem uns lá Por exemplo, esse que eu tô usando do Logic Que o Alex acabou perguntando Ele tem lá um equalizador de bateria Que ele te fala exatamente o que você quer Você quer dar um boost, né? Aumentar, então, o volume dos graves e do bumbo Você quer melhorar a parte de agudos Dos timbal e caixa Você quer dar uma valorizada só na caixa? Cara, porque a frequência acaba sendo um range O mesmo range pra tudo Então, todo bumbo tem mais ou menos a mesma taxa de frequência Toda caixa tem mais ou menos a mesma taxa de frequência Então, ele já entende que você tá falando de bateria E que você quer dar um boost Ou reduzir alguma peça determinada Então, ele já entende qual que é Você não precisa ficar se matando Pra ficar procurando a frequência Eu uso um preset e pau no gato E vai embora E vai funcionar Mas agora, a experiência é essa Pega as tracks dos seus amigos Né? Dos outros participantes aí da oficina Olha o do cara E fala assim Eu fiz isso daqui, cara Eu consegui chegar nesse ponto Eu achava que o baixo tava estalando Acho que tava faltando grave Um tava mais aveludado O outro tava mais agudo E eu consegui mexer Aí, ó Valeu É, é esse mesmo É o novo TDR novo que ele falou E é de graça mesmo Eu baixei aqui também Valeu, Lu E aí você consegue Tem que fuçar E, cara O melhor jeito de você fuçar E ter percepção real É sendo agressivo Cata o slider, cara Joga lá pra cima E joga lá pra baixo Do jeito que eu fiz aqui No exercício aqui Que você vai ter percepção clara Do que que isso tá fazendo, cara O quanto isso afeta de verdade a track Óbvio que você não vai usar isso Explodido desse jeito, mas A ideia é que É, cara Essa compartilhamento aqui já era Isso não vai dar certo Mas tá bom Pra ser uma experiência da DAO Eu achei honesto Ela atingiu O que eu gostaria que ela atingisse Que era compartilhar o áudio pra vocês De uma track Tá? O próximo ponto que eu Desculpa Só uma informaçãozinha Ele falou do bus Pra você criar ele no Isso daí Pelo menos eu aprendi No Reaper É fácil Você cria uma track nova Uma tracking nova E aí você pega as trackings Você seleciona as trackings Que você quer Agrupar naquele bus E só arrasta pra ele Só arrasta pra dentro dele Você vai ver que A barrinha Ela vai Ela vai entrar pra dentro Aí você vai ter um grupo Aí a partir do momento Que você fizer isso daí Todas as trackings Elas vão estar Agrupadas Ali dentro daquela bus Aí tudo que você fizer Na bus Ela vai Ela vai Ela vai É Surtir efeito Naquelas trackings Que estiverem agrupadas Né? Entendeu? Aí se você quiser mexer Nela individualmente Lá dentro Daí você só clica nela E Entendeu? É bem facinho No Reaper Eu achei bem fácil Né? Senhoras Outro ponto Que eu queria Também Dar uma passadinha Então a gente já falou De volume Da familiarização Com o Panning O EQ E agora o último ponto Que eu botei aqui Pra tratar o áudio É sobre A segunda camada Vamos dizer assim Do que você vai mexer Na mixagem das suas músicas Que são Pelo menos das trilhas Que é justamente O compressor E o reverb Eu tenho que confessar Pra vocês Que eu não entendo Muito bem disso Então eu sou um fuçador Nato dessa história Eu cato esse negócio Eu fico apertando o botão Colocando os extremos Pra experimentar Mas aqui A gente pode fazer Eu tenho aqui Esses dinâmicos Aqui Que ele vai me falar De compressor Tem esse exemplo De compressor Tem um noise gate Aqui também Que esse noise gate É o que vai tirar Os ruídos Mas vamos falar Desse compressor Vou botar ele Pra ver como é Que funciona E aí Conforme eu vou Mexendo nisso Ele literalmente Ele vai alterando Comprimindo Ou deixando mais agressivo As notas Que foram capturadas Então o que é importante De você saber Nesse ponto É que às vezes O equalizador Sozinho Não resolve Ou gera Algum tipo de problema Dentro da track Capturada Então quando você For fazer equalização Talvez você perceba Que você conseguiu Chegar numa excelência Excelência nível 1 Do jeito que a gente Está se propondo A fazer dentro Da nossa oficina Você chegou Num ponto Que você achou Que está ok Porém você percebe Que ele tem Hora da pico Ele estoura Porque você Pra fazer isso Tive que aumentar Algumas frequências Está fazendo estourar Hora ficar muito baixo E com o compressor Você vai conseguir Literalmente Normalizar isso Deixar isso Mais próximo Da realidade Sem explodir Essas coisas Essas frequências Que você teve Que mexer Ao longo do equalizador Então pelo que eu vi Eles acabam Utilizando Os compressores E reverbs Delays Depois de fazer A equalização Trazendo uma informação Mas eu não sei Se isso é regra Talvez alguém Que tenha mais experiência Com esse tipo de gravação O Alex O Chiquinho Ela pode falar Um pouquinho mais Disso aí Pra gente Vocês tem experiência Nisso? Olha eu Tenho estudado Essa parte De compressão E A compressão Ela tem Alguns segredos Dependendo do que Você quer fazer Então A gente que tem Dificuldade Em manter A mesma dinâmica Principalmente Instrumento de corda Você bate Com a palheta Com mais força Com menos força Você acaba tendo Uma Uma diferença grande Entre as partes Mais fortes E mais fracas Que você está tocando Então você vai ter Algumas partes Que você vai estar Ultrapassando O limite Do sinal E no Reaper Ele acaba marcando Em vermelho Quando o VU Onde ele fica mostrando A amplitude Do que você está tocando Ele passa lá Do limite Ele marca em vermelhinho Dizendo que você está Passando do pico Se você der o zoom Na fórmula de onda Você vai ver Que onde ele dá Essa ultrapassagem Ele clipa Ele fica Quadradinho A onda Em vez de ele subir E descer Ele fica com o topo Quadradinho Quando você ajusta O compressor O que é que ele faz? Essa parte Que está Passando do pico Ele comprime Ele reduz Essa amplitude Para que você Não tenha Essa distorção Então quando você Pega lá Põe o compressor De novo Só para Ficar mais fácil Mostrar na tela Então daí Você tem Duas coisas Então você tem O threshold Que é o segundo Tem um botão escrito Threshold Esse mesmo Você ajusta O ponto A partir de onde Ele vai entrar A partir de onde Ele vai entrar O primeiro Ali da esquerda O ataque Ele diz para você O quão rápido Ele entra Se você pega Por exemplo Quando você vai tocar Um prato Você vai tocar O chimbal Na bateria A forma de onda Ele tem um ataque Rápido Ele sobe muito rápido Do nada Se você Não responder Rápido o suficiente Você não consegue Limitar isso aí Então esse ataque Você ajusta O quão rápido O compressor Vai agir E pode ser Que você queira Que ele passe um pouco Porque se você Pega por exemplo Uma pessoa falando Você pode tirar a dinâmica Ele vai começar A não soar Muito natural Então o ataque Você ajusta A velocidade Com que ele vai entrar O release É o quanto tempo Ele vai segurar Esse pico Que pode ser Que você só queira Que ele não entre Tão rápido Mas você quer Que ele continue subindo Você só não quer Que ele entre De uma forma Tão abrupta Tá Então o ataque Se ajusta O quão rápido O compressor entra O release O release Quanto tempo Ele sai Ele vai segurar E o threshold Você ajusta O nível Aonde ele vai Começar a atuar O ratio Que é aquele de baixo Ali É o quanto Ele vai tirar Desse topo Então se você Se você está Com o teu nível máximo Do sinal Vamos dizer Menos 3 E você não quer Que ele passe De menos 3 Tudo que ele passar Do menos 3 Quanto que ele vai tirar Então Ele não está mostrando O valor em si Mas as taxas De compressão 2 para 1 8 para 1 6 para 1 Então é assim Cada 6 dB Que ele passar Do volume Que você ajustou Lá no threshold É quantos dB Ele vai tirar Tá Então para cada Para cada É a agressividade Dele na redução Então se você Passa 2 para 1 Quer dizer Se ele passa Se ele passa 2 dB do limite Ele tira 1 Se ele passa 3 dB É culpa contrária Para cada 1 Que ele passa Ele tira 2 Para cada 1 Que ele passa Ele tira 3 Para cada 1 Que ele passa Ele tira 4 Então é para você Reduzir Quanto mais forte Você vai reduzir Esse pico Que passou Então aí depende Se você está gravando Um chimbal Uma bateria Se você está tentando Tirar o pop Da voz Você começa a falar O pato pateta Pintou o caneco Então esse PPP No microfone Ele dá uns picos Então se você Quer reduzir Esses PPPs Você consegue Com O compressor Daí ele tem A parte Do knee Que é O som muito baixo Ele também aumenta Então se você Tem passagens Muito suaves O compressor Ele também pode Ampliar Esse Os sons muito fracos Para trazer eles Para cima também Tá Tem um Eu andei vendo Uns vídeos muito legais Sobre compressão Explicando todas Essas coisas aí Mas basicamente É isso Eu tiro uma dúvida Aqui Então nesse caso Aquela impressão Que eu tenho Da onda Do baixo Do Davi Que tem uma variedade Uma variação Na verdade No tamanho da onda Esse efeito Esse efeito aí O quini Ele Esse quinobezinho Quando a gente mexe nele Ele poderia Aumentar Então Ele tem as duas coisas Ele pode achatar Aumentar o que está em cima Ou aumentar Você põe um pouco agressivo Lá no 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 ratio Tá E o threshold E no quini É o joelho dele É a parte de baixo É onde ele Estaria voltando Você subindo isso Ele vai levantar A parte mais baixa Do som A parte mais fraca Perfeito Mais alguém Quer colocar algum ponto Sobre compressor Só vou falar rapidamente Você perguntou Sobre a ordem Dos efeitos Né, Léo? Opa, por favor É Como muito bem explicado Pelo Alfredo O compressor Ele também Ele pode Subir umas frequências Digamos Indesejadas Por isso O ideal é Primeiro Você usar o equalizador Você vai cortando As frequências Que você não usa Evidenciando As que você Quer Quer destacar E depois Você joga o compressor Para poder Deixar o som Mais Equilibrado Não é uma regra Mas é o que Normalmente Se usa Eu Eu como O compressor Ele usado Em excesso Ele pode Também deixar O seu som Totalmente Achatado Totalmente Sem dinâmica Comprimido Então tem que Tomar um pouco De Comprimido Tomar um pouco De cuidado Ali no Threshold Ali Quando ele vai Começar a atuar Comprimindo a música Para não deixar A tua música Sem dinâmica Nenhuma O que O que tem Sido feito Atualmente É deixar o compressor Bem agressivo Mesmo Mas as músicas Atualmente Estão soando Pelo menos Para o meu gosto Muito Se fosse eletrônico Tudo parece Muito Comprimido Particularmente Não me agrada Mais Aí cada um Vai usar O seu ouvido Para ver Qual a melhor Forma De usar Com bom Senso Os efeitos Sim Eu ia falar Um ponto importante Fala aí Luciano Por favor Então Eu uso Também bastante Compressor Para Meio que Vai Deixar o som Mais coeso Mas assim Eu uso bem No final Como No meu caso É percursão Eu uso bastante O clipe Porque o clipe Ele faz O que ele faz Ele simplesmente Assim Ele não mexe no som Ele não mexe Nas frequências Ele só bloqueia Tipo Vai Eu Eu dei um Eu estou usando Peral de bumbo Por isso que Por isso que você pode ver Que minhas ondas São tão certinhas Que assim Tem as variações De bumbo Aí eu corto Todas essas variações Eu corto as variações Ele não muda o som Mas ele bloqueia Entendeu O som A partir daquele ponto Então o clipe Ele faz Quase O que o compressor faz Só que ele não mexe É quase que um limiter Mais ou menos Não O limiter O limiter Ele ainda Ele não faz isso daí Ele Ele te impede O limiter Ele te impede De você passar Daquela frequência Daquela altura O clipe Não O clipe Ele deixa Tudo certinho Tudo bonitinho Por exemplo Você Você quer um ponto Vai Tem Tem bumbo Um pouco mais baixo E tem um bumbo Um pouco mais alto Tem um bumbo muito alto Aí você pega Na metade E aí você corta Na hora que você corta O que o clipe faz? Ele pega E vai ajustando Os que estão embaixo E os que estão em cima Ele vai ajustando pra baixo Então ele deixa tudo mais Mais bonitinho Só que isso daí Funciona melhor Com bateria Com percussão Acho que com baixo Acho que funciona também Com voz E com coisa muito harmônica Eu acho que não funciona Muito bem Mas o clipe Também é legal É bem usado também É bem utilizado também Pra isso daí Eu acho que Fala Alex O compressor é meio Como bebida alcoólica Use com moderação E tem que Assim O compressor Bem regulado Ele transforma a música Mas ele mal regulado Ele assassina E como você consegue Colocar por trilhas O compressor Você vai colocando Você começa a se perder nele E você começa a querer Compensar com outras coisas Com equalizador Então é o contrário O compressor Ele Eu me arrisco muito A falar sobre O compressor Porque o Alfredo Deu uma aula Mas ele realmente É uma coisa Que você tem que testar De tudo que é jeito Como o próprio Léo disse Coloca os extremos De uma coisa De outra Tal Teoricamente Você nunca vai ter O mesmo regulagem De compressor Pra nada Cada trilha Tem um jeito Cada dia que você toca Tá de um jeito E também tem uma outra coisa Que eu acho Que é o seguinte É o uso do compressor Junto com o normalizer Então você O normalizer Que ele vai Você trabalha primeiro Com o compressor E depois você normaliza E se você normalizar Antes Ele vai achatar Todo o grupo E aí quando você jogar Pra cima Você pode ter distorção Isso é meio que empírico Tá Mas eu também Não vou ficar opinando Muito Porque é uma Acho que o compressor Parece que tem uma Uma ciência Por trás dele Né E assim Pra você poder Regular ele bem Você apanha muito Dele antes E tem uma outra coisa Que vocês comentaram Sobre equalizador Eu já vi regulagens Que tinha dois equalizadores Ele colocava um equalizador Antes Comprimia E põe um equalizador Depois Pra ir fazer um ajuste fino De alguma frequência Que perdeu Na hora que se achatou E tal Né Agora quando você tem Especialmente baixo Quando você trabalha muito Com slap Hammer Que você não quer perder O pulso Aí o compressor Às vezes é melhor Deixar ele quase que inativo E trabalhar só com limita Só pra você evitar Um clipe De alguma Uma Uma batida Mais forte Que você deu Mas pra não perder O pulso Né Que o gostoso Exatamente É exatamente Esse efeito Percussivo Né Então aí Segurar bem Assim Colocar o ataque Numa regulagem Que não Não bloqueie o pulso E E Trabalhar só com limita Isso assim É uma opinião Bem genérica Mas Se tiver que Espremer Essa opinião toda É Use com moderação Bem pouquinho Principalmente Se não for você Que vai fazer a mixagem final Você vai entregar Essa trilha Pra alguém Que ele vai fazer A mixagem final Vai numa boa Devagarzinho Principalmente O ataque E o E o Ni Né Pra você não tirar Essa pulsação E ele ficar com essa cara De CD Gravado É E fica aquela pressão Né Fica muito Muito flat Né Essa é uma opinião Assim Compressor tem que Tem que maneirar Tanto que Tanto que Que nem você falou Tem Tem vários tipos De compressor Assim Tem Muitos tipos De compressor Tem esse daí Que nem esse Digicamp Esse compressor Digital Tem aqueles De entrada E saída Tem um monte Só que assim A pessoa tem que chegar Eu ainda tô Eu ainda tô Testando ainda Né Eu Assim Eu escolhi uns dois Compressores Que eu acho Legais Que eu acho Fácil de mexer Que é só Mas assim É coisa que a pessoa Tem que ir lá E tem que Tem que testar Testar Que nem o Leo falou Tem que ser radical Tem que testar Até Até ver O ponto Que é legal Entendeu Mas assim Eu gosto De compressor Compressor mesmo Eu gosto No finalzinho Só pra dar Aquele toquezinho Só Não Não gosto De exagerar Muito No compressor Também não Eu acabei De compartilhar Com vocês O EQ Que a gente Tá falando Que é o que Tem mais a carinha Desse do Logic Que a gente usa Que é o TDR Nova No link Já do Free Que você pode Baixar ele Gratuitamente Quem quiser Se arriscar Se aventurar Tá no chat Acabei de compartilhar No chat De forma conceitual Eu tô Bem invertido A concordar Com o Oda Quanto a isso As músicas de hoje Tudo É muito digitalizado Tem muito Ajuste digital Pra tudo Então eu escuto As vozes Eu percebo Que as pessoas Estão cantando E que você canta De qualquer jeito Então tem Os Os Plugins digitais Que corrigem O tom Da voz Eu já fiz Essa experiência Eu fiz Em casa Eu gravei Uma voz Desafinada Ele aparece Um pianinho Ele fala assim Que nota Que você quer Que apareça A voz Ele corrige Literalmente Então Quando você Dá aquelas Semitonadas Erra Não anota Ele corrige Literalmente Só que Não fica Humano Essa variação Humana Essa coisa Humana Que pode Aparecer Para alguns O erro É isso Que faz Com a música Bonita Então Do lado mais Conceitual Eu sou Favorável Ao que o Oda Falou Tipo Bora lá Deixa o erro Aparecer Coisas bonitas A gente pode Corrigir depois Se for uma coisa Grotesca Cropa mesmo Grava de novo Não tem problema Mas as coisinhas Pequenas Foi isso Que deu gás No música Distância É isso que fez Esse grupo Crescer Funcionar Oficina Funcionar É justamente As coisas Como a Ana Paula Escreveu Mais natural Quando é mais natural É puro É bonito Você consegue ver Aquilo de verdade Eu tive uma oportunidade Eu trabalhava no grupo Bandeirantes de comunicação E um dos últimos shows Da Sandy Junior Foi lá Para a Band Juntou lá 3 mil funcionários Da Band Para assistir lá Internamente O show da Sandy Junior E como eu cuidava Da parte de fotografia E tudo mais Da Band Eu fui antes Do tempo Então eu fui na passagem De som Eu vi lá Eles tinham um acústico Da Sandy Junior Foi na época do acústico E eles fizeram um acústico E eu vi a passagem de som E eu vi ela Normalmente pedindo Para fazer as correções Das notas Então tem até esses Uma espécie de plug-in Naquela época Estou falando Sei lá quantos anos atrás Faz Que eu saí da Band Mas já tinha alguma coisa Que corrigia as notas Que ela cantava Para não deixar desafinar Ela cantava pra cacete A menina Sei lá Tem gente que gosta Tem gente que odeia Não importa Mas ela é uma menina Afinadinha Bacana Só que ela usava Os recursos digitais No ao vivo Para fazer as correções Das notas Que desafinassem Tempo real Então E dava pra ver Porque como eu ficava Perto do palco Eu ouvi o som Da voz dela E da caixa de som E eu consegui ouvir Que a voz dela Era diferente Da nota Que estava sendo emitida Para a caixa de som Para a frente Cara Uma coisa impressionante E cara De novo Eu tenho 42 anos Estou falando Sei lá Eu sou velho Quando foi que acabou O som de júnior Foi mais de 10 anos Então naquela época Eu já tinha Imagina hoje O digital O que ele não consegue Fazer com a sua voz Eu garanto pra você Que se você gravar Uma música inteira Tudo na mesma nota Tudo assim E você consegue Digitalmente Fazer com que ele fique Tenho certeza Digitalmente Você vai conseguir Fazer isso daí Fala Viveiros Eu tenho uma pedaleira Aqui pra microfone Então Eu coloco o tom Que eu vou cantar E ela toca Ela canta nesse tom Eu posso desafinar A vontade Que sai do tom Não tem problema Eu não sei usar Mas que ela faz isso Ela faz Perfeito Como último ponto Então gente A gente falou disso E o reverb Vai na mesma onda Do compressor O reverb É aquele Som de sala Ambiente Tudo aquilo Que a gente falou Lá atrás Na primeira aula De que a gente Queria fazer Gravações mais puras Sem tanto Eco E tudo mais Depois no final Das contas O cara acaba dando Esse eco Através de ferramentas De eco mesmo Ou de reverb Então você pode Adicionar O tamanho da sala Eu quero que isso Pareça um estádio vazio Um estádio lotado Uma sala pequena Um quarto escuro Você determina O que você quer fazer De reverberação E acaba deixando isso Ainda mais humanizado Também Uma forma de acrescentar Com efeitos Nuances De ambiência De lugares Que você gostaria Que o cara Que está ouvindo O que você gravou Tivesse essa percepção Então vale a pena De novo O reverb também É perigoso Mas vale a pena Vocês fazerem Experiências Radicais Colocando tudo Para cima Tudo para baixo No reverb No máximo Eu coloquei na telinha Um space maker Que ele determina O mix O tamanho da sala Quantos metros Que tem que ter O meu room size Tem uns presets Nele aqui também Sala grande Sala pequena Igreja E aí ele vai dando Essas ambiências Para vocês Vale a pena testar Ver se vocês gostam Do tipo de resultado Que isso traz De acordo com os tracks Como último ponto Aqui do nosso encontro Eu anotei Eu fiz umas anotações E talvez vocês Possam falar De outros pontos Os pontos que eu anotei Falam sobre a cadeia De produção de uma música Na cadeia de produção De uma música Eu consegui anotar Primeiro Tem uma ideia O ponto A Que eu coloquei aqui É uma ideia Vamos fazer uma música Então eu tenho uma ideia Depois disso tem a composição Onde você define Tema Tamanho Que tipo de nota Tudo que você for fazer Então você vai compor isso Escrever Se vai ser letra Se vai ser instrumental E tudo mais Depois tem uma pré-produção E aí a pré-produção É justamente Essa preparação Para o que a gente A gente falou Na primeira aula É chamado de pré-produção Qual a sala Ambiência Tipo de instrumento O que eu vou gravar Todas essas coisas Acabam entrando Dentro dessa fase De pré-produção Aí efetivamente A captação A gravação Depois da pré Então primeiro Você separa tudo Vai ter um violão O violão que eu vou usar É esse Que é mais encorpado Mas também quero ter um violão Um pouco mais agudinho Vai ter uma guitarra Vai ter um contrabaixo Vai ter um piano Vai ter uma bateria Então você determina tudo isso Já vai saber quais são os microfones Como microfonar tudo isso Para depois fazer a gravação São fases Então ideia Composição Pré-produção A gravação Efetivamente Essa captação Que é a fase que a gente vem falando Depois disso Tem a edição A edição disso É crops Literalmente É igual O Tom acabou de assumir Que começou um tempo depois mesmo Então eu vi aí Que Beleza Botei depois Não botei no zero E por isso que deu a impressão De que ele tinha feito errado Ele fez no tempo Só que colocou a track original Um compassinho para frente E acabou Matou o negócio Com isso Vocês conseguem fazer Então essa edição Das tracks Vamos colocando todas elas Em paralelo Sabendo que todas Estão no mesmo beat E tudo certinho Depois da parte De edição Tem a parte da mixagem Que é isso que a gente vem falando Mixagem Determinantemente É Equalizar Os volumes Daquilo que a gente quer Sabendo Essas ideias Da imagem Do som Frente Trás Lado esquerdo Lado direito Mais grave Mais médio Mais agudo Deixando a percepção Em andares Depois da mixagem Tem um outro ponto Que eu anotei aqui Que eles chamam de Masterização Que é a finalização Depois de todo esse mix O cara faz tudo isso Ficar com qualidade Profissionalíssimas E também tem plugins O Reaper também tem A Sadal aqui Também tem Todos eles tem Algum plugin Que serve de finalização De masterização Que ele Literalmente Ele vai pegar Tudo que você já fez E vai falar assim Beleza Os padrões internacionais De sonoridade Permitem que você Consiga até aqui Então ele vai Compensar Aquilo que tiver baixinho Cortar aquilo que tiver alto Dando um calor Um reverb natural Nuances naturais Dando maior naturalidade Para todo aquele trabalho Que você já fez Então vale a pena Também testar Os plugins De masterização Tá bom? E depois Por final O último ponto Que não é menos importante Que é o ponto Que eu coloquei Chamado distribuição Quando a gente grava A gente espera Alguma coisa disso Então como que a gente Vai colocar isso Em algum lugar Hoje cara A distribuição É a coisa mais maluca Então é Youtube Music Deezer Infinitos outros Aí né cara Você compõe no vivo Aonde você vai distribuir Isso tem a ver um pouco Com aquela primeira conversa Que a gente teve É o que você espera Da sua gravação A Ana falou assim Eu quero fazer vídeos Para a minha família Mas outros caras Querem gravar para o MD Outros querem fazer Uma coisa mais profissional Cada um tem a sua pretensão A minha pretensão É que eu consiga fazer Um violão bem gravado Que eu consiga Executar um violão Tocar, gravar Mostrar para alguém E alguém se perder Não saber se sou eu gravando Ou se é um original Ou algum músico profissional É isso Eu quero a excelência Na qualidade sonora Da gravação de um violão A ponto de eu Colocar para qualquer pessoa Para o leigo Ou para o cara Que tem uma expertise musical E ele consiga falar assim Nossa cara Que violão foda Quem é? Que ele não olha e fala assim Ah legal Foi o Leo que gravou Essa é a minha missão Eu quero chegar nesse ponto De excelência Estou engatinhando ainda Mas vou trabalhar Em prol disso Então a minha distribuição Vai até o ouvido Do ouvinte Para que ele não saiba Se foi eu que gravei Ou se foi outra pessoa É isso que eu quero Quero que ele se confunda Essa é a minha missão É o meu gol É onde eu vou chegar no final Cada um de vocês Senhoras e senhoras Cada um de vocês Tem uma missão Querem fazer alguma coisa Ou quer mostrar uma música Ou quer compor Ou quer gravar E esses são os pontos Eu vou compartilhar com vocês Lá tanto no mural Quanto aqui agora E tem um botãozinho Um link que eu vou passar também Para que vocês Tenham o desmembramento De todos esses passos Esses oito passos Oito passos Que eu falei sobre a cadeia De produção de uma música E esse era o último ponto Que eu tinha anotado Para a gente falar E bacana Porque já são Dez horas da noite Atividade Que a gente vai Eu vou colocar lá No mural para vocês É juntar essas tracks Que chegou Onde vocês vão equilibrar E cada um vai fazer A experiência que quiser Quero botar o violão Do Alfredo Mais para esquerda Só Alfredo Você literalmente Preciso que você me mande Separado Suas tracks Dos violões Tá bom? Manda aí Já separei Onde é que eu ponho? Põe no mural lá Para a gente E eu faço o download Se você quiser subir ele como aula Na mesma aula lá Receita como anexo Que eu baixo Eu vou disponibilizar para vocês O drive de novo Eu não sei se o drive Está funcionando Acho que a Ana respondeu Falou que estava restrito Depois você tentou acessar de novo Ana? Funcionou? Consegue ver as tracks dos demais? Então já está resolvido O ponto passivo Isso daí Eu vou colocar todas as tracks lá Com os nomes que vocês mandaram Para que todo mundo identifique Cada um baixa as suas Faz nadar o que achar melhor Se quiser usar aqui Usa Se não quiser usar aqui Não usa Faz aquilo lá ser audível Se não quiser usar Não usa Se não quiser fazer Não faz É uma atividade Como todas as outras E a gente vai deixar isso Para o nosso último encontro Nosso quarto encontro Para falar literalmente Disso Dessa experiência De juntar as tracks Mexer no som dos outros Ver como é que isso funciona Tá bom? E é isso Nosso próximo encontro É na quarta-feira A partir das oito horas E agora dúvidas gerais Do que a gente falou até agora Se alguém tiver Essa é a hora de poder falar Antes da gente encerrar aqui Tá bom? Eu só vou falar sobre Logo antes de começar a reunião Nós tínhamos conversado Sobre os 30 megas Que você tem de internet Eu tinha 35 megas internet De repente eu comecei a ficar maluco Porque nada andava aqui no computador Eu liguei para a operadora É claro E olhar o meu plano Eu pagava mais pelos 35 megas Do que eu estou pagando hoje Pelos 240 megas que me ofereceram Então É mais uma ideia Para todo mundo verificar Que internet tem em casa E as operadoras estão dando Melhores coisas por menor custo É só essa dica Obrigado, Viveros Obrigado Valeu mesmo Mas alguém tem algum ponto aí Sobre o que a gente falou de hoje Ou das outras aulas? Eu tenho outra dica também A gente falou de De reverb Tem dois plugins de reverb Aliás, tem dois pacotes De plugins de reverb Que são gratuitos Tem um chamado Dragonflyer E o Dragonflyer Ele é todo Presetado Ele tem preset Ele é tudo feito de preset Você não precisa fazer nada É só baixar ele Escolher qual Qual que você quer E tem outro chamado Também muito bom Chamado tal verb Eu uso Assim Na bateria Porque o que acontece? Agora eu consegui uma posição Que eu tenho um pouco eco Aliás, aliás Não tenho nada de eco Então às vezes Por exemplo Um exemplo Que eu mandei Para o médio A música do Morrison Do Smiths A música do Smiths É aquela bateria Bem seca Bem Sabe? Bem raspada Entendeu? Então aí A única coisa que eu fiz Foi acertar os volumes E já era Acabou Aí tem a do A do Aerosmith A do Aerosmith É aquela bateria norte-americana Aquela lá Que o cara Quer que seja Um negócio Feito no estádio Tudo tal E aqui não dá Para fazer isso daí Então daí O lance do reverb Compensa isso daí Mas aí Eu não uso em tudo Ou eu uso no bumbo Ou eu uso um pouquinho Na caixa Tudo tal Mas aí você Cara Na hora que você coloca O reverb Mais assim Também é outra coisa Que você tem que Usar com moderação Quando você coloca O reverb Meu Parece que A bateria Está em um lugar Gigantesco Faz Três vezes maior Do que esse daqui Mas assim Funciona Para certas coisas Para certas coisas Não funciona não Para Algumas coisas Por exemplo Voz Eu acho que Se você for mandar Para outro lugar Eu acho que Tem que evitar Colocar reverb Voz Principalmente voz Eco Reverb Tem que ser Ali Meio no seco Mesmo Que daí Quando o cara For juntar tudo Aí se o cara Achar que tiver Que ter um reverb Aí beleza Mas assim Bateria Eu acho que Até guitarra Qualquer outro Instrumento de percussão É legal Ter assim Um toquezinho Só para apimentar Mas dependendo Da música Também Dependendo da música É deixar É deixar seca mesmo Mas está aí É os dois É o tal verb E o É tal mesmo Tal verb E dragonflyer Beleza Eu estou compartilhando Minha tela aqui Para vocês Porque eu falei Que ia fazer isso Antes de terminar Que é justamente Para mostrar o EQ Aqui né Vocês estão vendo Aí minha tela Do logic Estão vendo Estamos Beleza Beleza Esse aqui é o equalizador Que ele tem Nativo Do logic E ele está Tocando o piano Da Ana Aqui É o piano Da Ana E está demonstrando Quais são as frequências Que tem aqui E cada uma dessas bolinhas É um regularizador O que eu quero mexer De taxa de frequência Vocês não devem estar ouvindo Está tocando aqui Mas eu não sei Se está ouvindo Estão ouvindo? Então é justamente Por isso que eu não usei Isso daqui Na próxima Encontro Eu vou usar o zoom Que o zoom consegue Compartilhar o som Do logic Então o último A gente vai fazer Pelo zoom Para que eu consiga Mostrar para vocês As nuances Das frequências Percebam então De forma bem Lúdica O roxinho Tem uma taxa De frequência Menor Está vendo Nesse range O azul Já é maior Mas eu determino Isso Isso é o famoso Q O que eu quero fazer O Q É o campo de baixo Aqui Então eu posso Botar ele mais Para a direita Mais para a esquerda Aumentando Ou diminuindo Qual é o tipo De frequência O tanto De frequência Que eu quero mexer Com esse indexador Aqui Não sei se saiu aqui Mas eu não consigo Visualizar a parte Que você está mexendo Para mim Fica toda cinza Aqui Mas aparece o EQ? Não Não está aparecendo o EQ Só o volume A esquerda O resto O cinza Entendi Deixa eu ver Eu preciso Mostrar aqui Para vocês E o mouse mexendo Também Printa a tela E Dá um print screen Na sua tela E joga ela Para a gente Tá Espera aí Agora dá para ver? Agora dá Desculpa gente Ainda bem que o Ado avisou Então aqui aparece As frequências Estão utilizadas Está vendo? E aí O amarelinho Tem esse range Aqui O verde tem esse range E eu mexo nisso No Q Aqui embaixo Eu quero aumentar Ou diminuir Se eu quero fazer Mais frequências Ou menos frequências Eu quero alterar Mais ou menos Quando eu falei para vocês Eu percebi Daqui para frente No piano inteiro No piano inteiro dela Não tem nada Não tem frequência Então eu posso zerar E é isso que eles falam Para amortizar Eles pegam esses Cantos aqui E literalmente Cropa tudo Não tem nada Então tudo que vier de lá É ruído Não vale a pena Você se preocupar Com isso Então copa lá E aqui também Na parte dos graves Também não tem nada Então eu posso Opa Apareceu uma onda Só porque eu falei Que não tinha nada Mas literalmente Não tem Então eu posso Cropar isso aqui também Deixando o meu range De frequência Eu poder trabalhar Com as outras bolinhas Que eu tenho De uma forma mais precisa Aumentando aqui O que eu quiser Ou diminuindo Então é por isso Que eu vou querer Usar o zoom Na próxima Que daí eu consigo Determinar Então se de repente Eu encontrar aqui Eu vou pegar esse verde aqui E nesse verde Eu consigo Literalmente Identificar As frequências Que tem aqui Pontual Eu ando com isso Para onde eu quiser E aí eu consigo Verificar o chiado Ruídos harmônicos Desnecessários Principalmente caixa de bateria Quando você toca Caixa de bateria Às vezes puxa um harmônico Que você não quer Violão também Traz frequências médias Que para mim São indesejáveis Eu consigo determinar aqui De forma Mais fechadinho Ou Mais aumentado Então eu mexo Nesse Q Ou aqui pelo número Aqui embaixo Ou literalmente Clicando aqui E eu consigo aumentar E diminuir O exercício bom de novo Põe no pau Lá em cima Em tudo Vê o que você quer Identifica ouvindo assim Eu estou ouvindo Todas as frequências De tudo Aqui tem um chiadão Para mim E nesse chiado aqui Eu posso cortar Só o chiado que eu quero Só isso Diminuindo o Q No máximo que eu preciso Podendo dar nuances Mais breves aqui Com as outras faixas De Q Que eu quiser trabalhar Beleza gente? E aí você pode fazer O que você quiser O exercício de Q Ou não Q Para aumentar tudo isso Lembra que eu falei Para vocês também Que tinha os Presets Os presets Ficam aqui Tá? Presets de bateria Tem tudo isso aqui De presets de bateria Eu quero dar mais brilho No chimbal Mais brilho Nos overs Deixar mais claro O kick Entendeu? Então aqui eu tenho Todos os presets De piano Ó Keyboards Aqui eu quero Deixar os presets De piano E funcionam Que é uma beleza Os presets Para guitarra Mais brilho Na guitarra Uma acústica Um EQ De mais baixo Nas guitarras Aqui os de sopro Para voz Os EQs De masterização Que você pode utilizar EQ de masterização Deixa eu dar Abre ali Tá alguém Tá pedindo aqui Os EQs Então aqui estão Os presets Como eu falei Tem os de bateria De teclado De guitarra De sopro De voz Masterização E as ferramentas De equalização Que vão dar boost Que você quiser Aqui por exemplo Tem efeitos De megafone Cortes direto De 30 Corta só Os 30 hertz Entendeu Então vocês conseguem Usar isso aqui De forma mais precisa E pode usar E pode colocar Quantos EQs Você quiser Como o Alex Que falou Tem tracks Que o cara usa 2, 3, 4 EQs Não é um problema De repente você quer Resolver um problema Da sua track Com um equalizador E quiser colocar Um outro equalizador Para resolver Um outro problema Ou melhorar Algum timbre Alguma coisa Isso não pode ser Um problema para você Por isso que o digital Permite que você faça Tudo isso Talvez nos campos Não digitais Você não tinha Essa disponibilidade Tá bom? Era isso Senhoras e senhoras Era isso Que eu queria mostrar Era esse O nosso assunto De hoje Então Resumão Do dia Do que a gente falou Está aqui Esse aqui é o terceiro encontro Então Vou passar isso Para vocês agora Eu faço um planejamento De conteúdo Mas é isso Então a gente falou Sobre os documentários Para quem quiser assistir Eu mandei aí Os Os Como é que chama Aquele negocinho Que tem antes lá Bom Trailers Os trailers Dos documentários A gente falou Sobre volume Familiarização Do panorama Do panning Equalização Compressor e reverb Sobre a cadeia De produção E Ficamos com uma atividade De fazer A nossa mixagem Com as Tracks Que os companheiros Passaram para a gente Beleza? Acho que era isso Algum ponto adicional Senhoras e senhores Senão vamos dormir Só essa Está sendo gravada Essa reunião de hoje Acho que o Luciano Está fazendo isso sim Ele já fez com os outros dois Vai fazer uma aula Eu estou Eu estou gravando Com Eu estou gravando Com o OBS Aqui Ele grava tudo Ele grava a minha tela Grava a voz Grava tudo Eu vou assistir Umas três ou quatro vezes Para ver se eu aprendi mesmo Tá bom Sobre as captações As dúvidas que a gente tirou Teve no grupo Do WhatsApp De apoio Tudo resolvido Acho que eu lembro Que o Alan fez perguntas A gente conseguiu sanar O Tuma também Falou comigo em particular Conseguiu sanar Mas acho que foi só Esses dois Que a gente teve discussões E o Oda também Falou comigo Fala Chegou o chocolatinho aí Promessa é dívida Porra, mas não vi não Mas agora eu quero ver Fiquei preocupado agora Para mim não chegou nada Já entregaram Da hora Já entregaram Parabéns Brincadeiras à parte Brincadeiras à parte O Tuma me mandou Uma caixinha de chocolate Pela ajuda que a gente fez Porque todo mundo Tentou resolver um problema A gente conseguiu resolver O problema dele Do computador Ele já queria jogar o Mac fora Eu estava jogando fora Mas você resolveu rápido Consegui fazer a placa funcionar de novo E voltou bonitinho É isso aí E eu dei uma boa notícia Para vocês todos Eu não sei se vocês viram Eu botei no grupo do MAD Que foi A gente queria colocar O Studio MAD no ar Que é uma ferramenta Uma plataforma de gravação Onde vocês não precisam mais Esperar que eu edite A própria plataforma vai editar Você vai lá e coloca O vídeo original Ele vai contar 5, 4, 3, 2, 1 Vai fazer um countdown Você vai começar a gravar E quando terminar de gravar Ele já vai editar Vai estar lá pronto Vai tirar o som do original E vai deixar só o seu Se outro cara gravar O segundo instrumento Ele já vai montar sozinho Não vai mais precisar do Léo Eu vou perder meu emprego No MAD E não vou mais precisar Vou editar as músicas Aliás, cara A gente já acabou, né Aqui Deixa eu ver se eu entro No Música à Distância Aqui Para colocar o Mostrar para vocês A carinha do estúdio Para ver se está no ar E a gente ganhou, cara Ganhou, assim Se inscreveu, né Fiquei sabendo que existia Uma forma de conseguir Um bônus na AWS Que é um dos servidores E a gente ganhou 6.500 dólares Para usar de servidor Pô, 6.500 dólares Cara, acho que dá para fazer O ano inteiro de gravação Lá Pelo estúdio MAD Sem a gente ter que Desembolsar grana, né Como eu falei para vocês Da última vez E é verdade A gente não usa isso Para pagar dinheiro Então o negócio Gastar dinheiro Com uma coisa que você não ganha Não era honesto E agora vai sair Meio que de graça O Davi estava tentando Para a gente aí Com um parceiro também E está tentando ainda, né Não parou de tentar Mas a gente quer Ver se a gente tem um plano B Porque vai que não dá certo O AWS A gente consegue Hospedar isso na Google Lá, troco de um patrocínio O cara fala assim Ah, vou botar meu nome aqui Vou falar aqui Eu que banco O Música à Distância Na parte da plataforma O que para a gente Não é problema algum O estúdio vai ficar aqui Dentro de Música à Distância Está carregando aqui O botãozinho Grave-se Não sei se vocês estão vendo Na minha tela Estão vendo? Sim Então tá bom Então nesse Grave-se aqui Quando clicar no Grave-se Ele vai levar para dentro Do Estúdio MAD E o Estúdio MAD É uma plataforma Bem simples Ainda não tem front bonito Não é tão belo assim Está vendo? Está no gratuito aqui Demora até para carregar Lá na Amazon Então a gente vai trocar Essa máquina aqui Ele tem um É muito simples, cara Clica para se cadastrar Vai se cadastrar Para a gente não Se não fudeu Porque a gente tem uma máquina lá Que tem alguma limitação De alguns gigas Se um robô chinês Entrar aqui Ele mata a nossa máquina Então vai ter que se cadastrar A gente vai aprovar Esse cadastro E a partir daí Você vai poder utilizar Ele tem essa carinha Na hora que você se logar aqui Depois do primeiro cadastro Do lado esquerdo Mas depois tem o seu login Em cena Na hora que você se logar Ele vai permitir Que você faça as gravações E é bem legal, cara Olha, eu já estou aqui Eu já posso criar Clicar em criar Quando eu clico em criar Eu já consigo gravar A minha musiquinha Eu ponho aqui Qual música que é Tá O nome da banda O estilo, né Tem rock aqui E eu copio a URL aqui Do original Do YouTube Na hora que eu copio aqui A URL do original Ele já entendeu O que é uma música Que tá lá Eu apertar o gravar trilha aqui Ele vai começar a fazer O 5, 4, 3, 2, 1 E vai gravar Já a minha captura Aqui A minha tela Minha câmera É que a minha tela Já tá habilitada Mas se não Você habilita a sua tela Habilita o microfone E tudo mais E aí ele consegue Fazer o 5, 4, 3, 2, 1 E você começa a cantar Fazer o que você quiser O que você tiver plugado Ele vai fazer a edição sozinho Tá Todas essas demoras Que estão aparecendo aqui Ainda Não vai nem carregar aqui É porque tá no Amazon Na AWS Numa versão gratuita Que eu fiz Se você tiver A interface de áudio Breaking the law Do Judas Price Permitiu usar A câmera Olha lá Aparece eu lá Na camerinha Tem um meter aqui do lado Que mostra se tá Captando meu som Meu microfone mesmo Aqui eu posso selecionar Qual é a câmera Posso selecionar o microfone Que instrumento Que eu vou gravar Então eu vou gravar Uma voz aqui Apertei o botão gravar Aí eu gravo Parou a gravação Ele vai Dar a opção de salvar Na hora que você salva Isso aí que vocês estão vendo Já tá gravadinho Vou descartar aqui Mas esse é o Studio MAD Que já vai editar sozinho aí E vai fazer Vai deixar disponível Pra todos Pra que façam Suas automúsicas É isso aí Valeu Tudo colaborativo Gente Tudo Cada um Pra fazer uma partezinha Uhul Muito bom Morinho vai dormir Vou sim Bom Eu vou nanar Eu já subi os vídeos Lá no mural Os vídeos não Os áudios No mural Os dois violões E a guitarra Beijos Até quarta-feira Um abraço E com Deus Cuidem-se Obrigado Abraço Boa noite pra todos Obrigado por tudo Boa sorte Pra todo mundo Boa semana Valeu Valeu Boa noite Tchau 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 Até quarta-feira Gente Valeu Luciano Obrigadão Tchau Tchau Depois eu disponibilizo O vídeo Tá bom Valeu Obrigada Tchau Tchau